Conta pra mim, bebê, conta pra mim se a tua segunda-feira tá braba, tá braba, porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu trago pra vocês uma história com todos os aspectos da experiência. Com as experiências que foram de verdade uma grande caçada, né, que foi a maior caçada na era digital dos nossos tempos aqui no Brasil, mas também diversas outras coisas, diversos outros aspectos e também passar um pouco do que os policiais que estiveram envolvidos nessa ação puderam sentir aí com as notícias e com toda a cobertura da mídia que teve no caso Lázaro. Sim, hoje nós vamos falar sobre o caso Lázaro em todas as esferas. Quem era Lázaro, quem ele se tornou, com quem ele pode ter aprendido muitas coisas e também todo o aspecto sobrenatural. E por incrível que pareça, essa parte do aspecto sobrenatural veio retratado em um livro chamado Contagem Regressiva do Tenente Coronel Edson Mello. O livro dele tá aparecendo aqui, eu li no Kindle, tá? Eu acho que tá disponível no Kindle por R$19,90. Também mostrava pra gente como esses policiais entravam na mata. E também é claro aquela pergunta que fica, será que todos tinham a frieza de agir apesar do medo? Então tudo isso vai ser colocado hoje nesse vídeo, independente do tamanho que esse vídeo ficar. Então aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo que é bastante importante. Também verifique sua inscrição se você ainda não for inscrito, que me ajuda bastante. Comenta bastante nesse vídeo, tá? Pra que mais pessoas possam assistir o YouTube, possa recomendar pra mais pessoas. E agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Eu acho que uma parte bem importante de ressaltar desse caso era a época que nós estávamos vivendo, quando tudo isso começou a acontecer. Quando a primeira notícia no dia 9, no dia 9 de junho de 2021, foi veiculada na mídia, dizendo o que tinha acontecido com a família Vidal no Intra 9, no Ceilândia Norte. Então, tudo isso foi uma coisa que tomou o imaginário das pessoas e o caso do Lázaro, ele virou como se fosse uma série onde as pessoas acompanhavam e quase que com, sei lá, aquele sistema de pay-per-view que as pessoas ficavam assistindo, às vezes 24 horas, atualizando pra ver se conseguiam aí encontrar mais informações sobre o Lázaro. Então foi uma época em que as pessoas estavam muito sensibilizadas, em que a maior parte da população ainda estava vivendo momentos muito difíceis em relação a tudo que aconteceu com a gente, as máscaras e todo mundo que estava tentando trabalhar. Então, era um período difícil. Eu lembro que quando isso aconteceu, toda a minha cidade estava fechada novamente. Então, tudo isso ia dando pano de fundo também para ajudar a alimentar tudo o que aconteceu com o Lázaro. E quem pensa que isso não é importante, se engana, porque nessa época todo mundo estava com medo de muitas coisas. Então, quando uma coisa como essa acontece, que gera toda essa coisa de vou assistir e vou acompanhar a cada passo, isso sim se torna uma coisa importante. E durante esse período, que foram então os 20 dias que a polícia ficou procurando o Lázaro, na verdade uma força, tarefa enorme procurando o Lázaro, nós estávamos fazendo o quê? Dando ali várias vezes, atualizando as nossas redes sociais para ver se a gente conseguia encontrar alguma notícia nova, será que tinham prendido, será que não tinham prendido. Foi mais ou menos nessa época também, isso comprovadamente pela polícia, que diversas pessoas começaram a ver o Lázaro em vários lugares. O que também fez com que vários garotos, vários rapazes que eram parecidos com o Lázaro, começassem a ficar preocupados, porque eram coisas assim muito incoerentes. Existiam Lázaros aparecendo assim a mil quilômetros de distância de onde supostamente o Lázaro estava. E tudo começou, na verdade, com então essa família, a família Vidal. Então, antes de falar da família Vidal, eu vou falar um pouco de onde veio o Lázaro, como veio o Lázaro e como foi a infância do Lázaro. O Lázaro, ele não era filho único e o papel do irmão dele é muito importante na história do Lázaro. E também tem umas duas versões com relação ao que pode ter acontecido com o irmão dele. Então, tenta ocultar o máximo possível o nome de familiares. Eu acho que a única coisa que não vai ter como não falar sobre é o nome da mulher e também da ex-mulher pelo papel que tiveram no desfecho final da história, mas em relação ao pai, em relação à mãe, eu vou falar apenas pai e mãe. Então, ele era filho de um casal que morava na Bahia e ele foi o filho mais velho. Então, eram lugares assim, já bem assim, afastados, que as crianças nasciam à base de parteira. Então, a mãe do Lázaro, na verdade, a avó do Lázaro, desculpa, ela era uma parteira. Então, ela fez o parto do Lázaro e fez também o parto dos dois outros irmãos do Lázaro. Porque ele teve, sim, mais dois irmãos, mais uma irmã que não sobrevive. Ela fica ali, não é dito até que idade ela ficou viva, mas ela também não consegue, não sobrevive. E aí, tinha o irmão do Lázaro. O irmão do Lázaro era o irmão mais novo, o braço direito. E há quem diga que era a única pessoa que, de verdade, o Lázaro conversava. O nome do irmão do Lázaro era Deusdete. E também não é colocado ali qual era a idade dele. Então, essa parte, assim, de idade, data certa de nascimento, coisas assim, não são muito colocadas. Eu não sei como é que funcionou direito, assim, essa parte de investigar direitinho o nascimento. Acho que não era muito o foco. Mas a gente já consegue ter, mais ou menos, aí uma impressão de como as coisas, elas funcionaram. E já fica claro aqui que nada do que vai ser dito aqui vai justificar o comportamento de ninguém. É só mesmo pra gente tentar entender, porque as coisas também têm um contexto. Então, vamos tentar entender aí como foi a infância do Lázaro. Quando o Lázaro nasce, sendo ele, então, o irmão mais velho, o pai dele era um cara que bebia muito. Então, ele chegou a aparecer em alguns momentos na TV. Nós vimos, né, o pai do Lázaro na TV, falando que nunca é que ser o pai daquela monstruosidade e aquela coisa toda. Só que ele era um cara que também não era, assim, um exemplo do pai, né? Ele tinha os filhos ali, na época, mais o Lázaro e o mais novo. Acredito que já não tinha mais a do meio. Provavelmente, ela já havia falecido. Só que a questão toda é que ele gostava muito de beber. E as pessoas ali ao redor sabiam que ele batia muito ali nos filhos e também na esposa. Então, em determinados momentos, ele acabava desferindo aí essa raiva mais em cima do Lázaro. Principalmente porque todos ali parece que gostavam muito mais do irmão mais novo. Só que pra perturbar o Lázaro, às vezes, ele também acabava indo em cima do irmão mais novo. O Lázaro se irritava, tentava defender e aí virava aquela confusão e ele acabava machucando muito o Lázaro. Então, o Lázaro era sempre ali o foco, né, dessa raiva que ele tinha dentro dele. O Lázaro chegou a colocar uma carta que ele escreveu, uma carta que tinha ali um português bem ruim. Ele avisa que ele só tinha feito até a sétima série, dizendo que ele teria saído da escola, abriu mão de muitas coisas na vida dele pra poder tirar ali algumas coisas, algumas plantas pra poder vender, né, fazer ali as suas caçadas pro pai dele poder beber todo o dinheiro ali que eles conseguiam pra dentro de casa. Só que a história não é bem assim. Houve uma época em que ele passou a agredir muito a mãe do Lázaro e, em determinado momento, o Lázaro, ele partiu pra defender a mãe, ele devia estar por volta dos seus oito anos de idade e o pai dele acabou jogando uma cadeira no Lázaro. O Lázaro ficou numa situação em que a mãe não sabia se ele tava vivo ou não e depois ela percebe ali, quando ele acordou, ela achou, ela já tava chorando, achando que ele já tava sem vida. Então, era uma situação, assim, bem difícil dentro de casa. Só que a mãe, ela faz o seguinte, ela chega pro pai do Lázaro e fala, olha, não tem mais condições, né, a gente não tem mais condições de viver junto, eu não quero mais essa vida e eu vou embora. Então, nessa época, eles estavam em Goiás. Então, ele nasce na Bahia, depois ele vai pra Goiás, depois ela volta pra Bahia. Ela vai morar com a irmã. Nessa época, a mãe dela já havia falecido e a avó do Lázaro era muito grudada com o Lázaro. Então, é isso que deu toda essa margem aí, porque parece que ela fazia apartos. Ela seria, assim, como se fosse aí uma curandeira, né, da região e isso abria margem pra muitas pessoas aí que acham que isso é magia e essa coisa toda, pra dizer aí, então, que a avó teria jogado uma proteção em cima do Lázaro, como o espírito protegeria o Lázaro, então a origem de tudo isso veio porque a avó do Lázaro era parteira. Se ela benzia, isso aí já ninguém sabe, então, né, ninguém pode tomar conclusões aí precipitadas. A princípio, ela era parteira. Ele, então, passa a morar com a mãe, com a tia, na casa que era da avó, então, na Bahia, e fica com a mãe ali por muito tempo. A mãe conta que ele sempre foi muito trabalhador, então, ele e o irmão, eles se juntavam, eles iam fazer várias coisas, eles caçavam e vendiam a caça e levavam o dinheiro pra dentro de casa. E ela diz também que quando ele tava por volta ali de seus 12, 13 anos de idade, ele decide voltar pra Goiás. Então, em Goiás, ele vai, chega a procurar o pai, o pai não dá nenhuma bola pra ele, ele diz que não é pai de vagabundo, não quer ele por perto, não reconhece como filho e isso é o que o pai diz. Segundo a mãe, não foi desse jeito. Segundo a mãe, ele falava, sim, com o Lázaro, o Lázaro falava com ele e uma amostra, mais ou menos, disso é que a primeira mulher do Lázaro, a Luana, foi apresentada pro pai. Então, um belo dia, o Lázaro chegou pra ela e falou, mãe, eu vou apresentar, né, a minha mulher pro meu pai. Então, ele tinha, sim, algum contato com o pai, pelo menos ele tinha. Então, não dá pra saber direito quando foi. Talvez até tenha sido depois de tudo que aconteceu com a família Vidal. Só que a gente tem que ter uma coisa em mente, tá? A família Vidal e todos os últimos 20 dias do Lázaro não foram os únicos. O Lázaro já vinha fazendo coisas, inclusive, muito parecidas com essas há bastante tempo. Então, é bom a gente prestar atenção que, assim, não foi uma coisa que aconteceu de repente. Ele já tinha feito antes e a gente já vai entender como. Esse tempo que ele passa em Goiás, trabalhando, ele mandava dinheiro pra mãe dele e também fazia todo o serviço de dentro de casa. Ele morava com o irmão e depois uma tia foi morar também com eles e ela dizia que ele era muito limpo, ele cozinhava muito bem. Então, ele sempre fazia comida, limpava a casa. Ele era uma pessoa que tinha esse cuidado e sempre cuidava muito do irmão. Só que o irmão, ao que todas as pessoas ali ao redor contam, que o irmão dele era muito perverso. Era muito mais perverso, por exemplo, do que o Lázaro em vários momentos. Porque vai existir aí momentos que os dois vão acabar agindo juntos, agindo de forma criminosa. Então, a gente vai percebendo ali que o irmão dele era um pouquinho mais ruinzinho ali do que o Lázaro, pelo menos no início ali da vida, porque ele também não vai viver por muito tempo. Prestem atenção nisso. O Lázaro, ele começa então a ter com o irmão dele uma relação muito única. Os dois, eles tinham quase um dialeto próprio, uma forma própria de se comunicar. Eles tinham os seus segredos, eles tinham as coisas que eles faziam juntos, normalmente coisas erradas. E só conversavam entre eles. Então, na escola, em diversos momentos, ele frequentou a escola. Ele foi, e pelo que eu entendi ali, até os 17 anos, ele frequentou o colégio. Então, não dá pra saber até que série. Ele disse que ele fez até a sétima série, mas até os 17 anos, a não ser que ele foi repetindo, 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 a mãe dele mantinha ele no colégio. Só que ele também trabalhava, então ele fazia os seus trabalhos por aí, e também os seus pequenos roubos. Ele era um cara que fazia ali furtos ao redor e sempre com o irmão dele. Até que começam a surgir outras coisas. O irmão dele, ele já tinha um hábito um pouco diferente aí, um hábito criminal, uma forma criminosa um pouco diferente da do Lázaro. O Lázaro, ele gostava de roubar, gostava bastante de roubar, só que o irmão dele não gostava apenas de roubar, mas também de violar. Então, isso é uma coisa que fica muito marcado, porque a gente vai começar a ver as histórias que aconteceram antes, e essas histórias, elas são desde a época do irmão do Lázaro. Então, a primeira pessoa que vem falar sobre isso, que não se identifica, não se identifica pra ninguém, conta que eles eram muito garotos ainda, então ela não dá uma idade certa, mas foi antes dos 18 anos de idade, eles não eram ainda adultos, e eles teriam invadido a casa dela e teriam amarrado o pai dela e levado ela pro mato, levaram dinheiro, pegaram várias coisas e depois levaram ela pro mato, fizeram tudo o que quiseram com ela. Ela diz que todo o aspecto da coisa foi uma coisa muito terrível, mas o irmão dele era muito perverso. Essas foram as palavras aí dessa moça, então a perversidade do irmão dele ainda superava a perversidade do Lázaro, mas ambos fizeram, ambos agiram dessa forma com a moça. Depois o que eles fizeram foi dizer que ela teria visto o rosto deles, então o irmão dele teria jogado ela numa poça de lama, coisa totalmente assim, sabe, desnecessária, e ficou ali assustando ela, dizendo que ela não poderia ficar viva, porque afinal de contas ela poderia contar quem eles eram. E ela ficou com muito medo, e desde esse dia ela nunca falou sobre isso com ninguém, até o dia que o Lázaro deixou de existir nessa terra. Então, quando tudo isso acontece, ele estava com o irmão. E todas as coisas que vão acontecer até basicamente ali, o irmão dele não existe mais, vai ser na companhia do irmão. Então o irmão tinha com ele sim uma ruindade ainda maior do que a do Lázaro. Só que pessoas, né, como o irmão do Lázaro, logo cedo, não tem destino muito alongado, né, não costumam viver muito. E o que vai acontecer, conta-se, né, conta-se essa história, ela é dupla, porque tem pessoas que dizem que o irmão do Lázaro era tão terrível, que ele acabou sendo preso muito jovem, e que ele teria falecido posteriormente a isso. Só que ninguém fala se foi na cadeia, ninguém fala se foi em fuga, ninguém fala como foi. Em um determinado momento, eles vão descobrir que, na verdade, teria sido ali próximo à região, onde o Lázaro teria feito aquela fuga dos 20 dias. E que ele tinha jurado, não apenas a família, mas toda uma cidade que ele acreditava que teria culminado ali com a morte do irmão dele. E o que aconteceu foi o seguinte, segundo o que contam, tinha uma casa vazia, né, nessa região ali entre o Calzinho de Goiás e também a cidade de Girassol. Tudo isso é muito próximo, e meu conhecimento dessa região é muito ruim, então eu vou pelas fontes, mas qualquer coisa que vocês quiserem corrigir de localização, fiquem à vontade. A primeira, ele teria sido preso, tá? Então, depois que ele foi preso, um tempo depois ele acabou perdendo a vida, e depois disso, o Lázaro, ele passou a agir um pouco diferente, e também passou a agir sozinho, e sempre sozinho. Isso desde a época da escola, as pessoas já contavam isso. Ele não conversava com outras pessoas, a não ser com o irmão dele, tudo era com o irmão dele, era só ele e o irmão dele, em qualquer situação. Então, o que aconteceu foi que teve uma outra, né, teve uma segunda versão, que foi a seguinte, o irmão dele teria invadido uma casa, tá? Teria invadido uma casa, e teria ali abusado, né, de uma mulher. Depois disso, o marido dela chega, e percebe ali que ele tá fazendo aquilo, e ele foge. Uns dias depois, o que vai acontecer, é que parece que o cachorro da família vai chegar com um boné, e esse boné era o boné do irmão do Lázaro, então, dá-lhe a procurar o irmão do Lázaro, onde foi parar, onde foi parar, e aí eles encontram, então, o irmão do Lázaro, já sem vida, em um canavial, assim, uma poça de água, mas tinha também um canavial próximo, e todo mundo tava sentindo o cheiro, e aí, quando a história de que tinham tirado a vida do irmão dele surge, ele teria dito que ia acabar com toda a família, toda essa família aí que o irmão dele, primeiro o irmão dele teria atacado, e que supostamente ele acreditava que teria sido o marido dessa mulher, que teria tirado a vida do irmão do Lázaro, então, ele basicamente condena ali toda a família, ele diz que vai pegar um a um, e essa família fica com tanto medo, que simplesmente vai embora da cidade, abandona tudo, porque fica com medo da represária, vai também acontecer aos 18 anos de idade, quando o Lázaro já era maior de idade, então, ele já estava, né, na sua maioridade, já podia ir para a cadeia de verdade, né, cadeia mesmo, ele vai se apaixonar na Bahia, aí é uma época que ele volta na Bahia, era como se fosse assim, eu crio um pouco de confusão em Goiás, aí eu vou para a Bahia, aí depois eu saio da Bahia, eu vou para Goiás, então, era mais ou menos assim que ele ia levando as coisas, então, vamos tentar entender, porque ele até de nome, ele mudava, então, olha como as coisas, elas vão se encaixando, mas o tempo precisa agir, em certos casos, aos 18 anos de idade, ele se apaixona por uma moça, segundo, né, o que contam, ele teria se apaixonado, ele contou que ele se apaixonou pela moça, a moça tem uma outra versão para essa história, a questão é que com 18 anos, ele um belo dia, apaixonado num lugar chamado Melancia, num vilarejo chamado Melancia, ele um dia apaixonado por essa moça, que era uma mulher casada, tinha um filho que ela cuidava, e o marido dela trabalhava em São Paulo, para poder dar uma vida melhor para a família, e já estava preparando, pelo que eu entendi as coisas, para eles poderem mudar, né, de lá para São Paulo, e ela com a criança pequena em casa, né, ficando ali na região, só que era uma região muito segura, segundo os vizinhos, ali, todo mundo se conhecia, todo mundo ali, meio que cuidava um do outro, e vai ser justamente por isso, que não vai acontecer nada com ela, por quê? Um belo dia, segundo, né, o que contam, é, todo mundo sabia que ele gostava dela, mas sabiam que ela nunca deu bola para isso, ela era uma mulher muito decente, né, é o que contam os vizinhos, ele simplesmente um dia invade a casa dela, ela estava de madrugada na casa dela, né, tomando conta da vida dela, do filho dela, e ela começa a ouvir uma pessoa chamando por ela, e aí ela não responde, ela fica com medo, e era uma porta de ferro, a casa dela tinha uma porta de ferro, e ele, para tentar entrar na casa, começa a dar vários chutes na porta, e aquilo faz um barulho muito particular, que acaba despertando muitos vizinhos, que muitos ali já estavam até dormindo, só que nessa hora, ele não se contenta dela não abrir a porta, e ele tenta entrar pelo vitrô do banheiro dela, tá, ela grita muito, os vizinhos, né, começam ali a aparecer, e aparecem dois vizinhos em especial, um deles era um rapaz chamado Carlito, esse Carlito, como a gente está falando da Bahia, ele teria passado boa parte da infância, sendo amigo do Lázaro, era um dos poucos amigos do Lázaro, e um dos melhores amigos do Lázaro, e sem o irmão, nós podemos presumir que era o único amigo do Lázaro, e como muitas pessoas ali no fundo, queriam fazer um justiçamento com Lázaro, o Carlito puxa ele, e diz para ele, que ele não fizesse aquilo, que tinha acontecido com ele, e ele teria bebido muito nesse dia, e parece que ele não estava muito acostumado a beber, então ele estava muito bêbado, só que ele tinha uma espingarda, então quer dizer, ele foi até a casa da moça, com, né, uma espingarda, obviamente ela estava com medo, e ela diz, né, ela fala, que na verdade ela sabia, que ele não tinha paixão nenhuma, o que ele queria era fazer mal para ela, e possivelmente para o filho dela também, como eles faziam, ele e o irmão dele, com várias pessoas, e todo mundo sabia disso, então não era uma coisa aí também tão escondida, né, as pessoas iam sabendo, só que não chegava a ter uma denúncia, uma denúncia aí formal, a questão toda, é que ele vai então conversar com esse Carlito, que puxa ele, né, encontra ele, puxa ele, e fala para ele, que aquilo não acabaria bem, para ele parar com aquilo, onde ele estava com a cabeça, nessa hora, ele simplesmente pega, queima a roupa, encosta, né, a espingarda, e dispara contra o Carlito, Carlito então cai, e eles começam a tentar ali, né, muita gente começa a aparecer, começam a avisar o pai dele, começam a avisar várias pessoas, eles levam ele para o hospital, mas ele acabou perdendo a vida, ali no caminho do hospital, só que depois, não sei se apenas por álcool, porque também tinha muita história, em relação a substâncias ilícitas, depois ele vai realmente utilizar, mas ninguém sabe desde que idade, ele teria ali, de repente, passado o efeito, porque ele volta para casa, e aí ele, né, fica naquela agonia, naquela agonia, que ele não sabe direito, o que está acontecendo, quando passa esse efeito, aí a ficha dele cai, ele diz, eu acabei atentando contra o meu melhor amigo, então, isso é uma coisa que fica na cabeça dele, só que ele não vai se entregar para a polícia, ele não vai fazer absolutamente nada, o que ele vai fazer, é olhar para a tia, já que eu fiz isso com o meu melhor amigo, agora eu vou sair daqui, e eu vou agir contra o meu real inimigo, e aí ele vai atrás de um outro homem, chamado Manuel, O Carlito seria filho do Manuel, tá, o Manuel então era o pai do Carlito, e nessa hora, ele vai atrás do Manuel, e por algum motivo, ele tinha uma raiva muito grande do Manuel, e aí depois a gente vai saber, que essa raiva tinha fundamento, mas não para ele, tinha fundamento para o Manuel, o seu Manuel então sai ali, para falar com o Lázaro, e o Lázaro vai também, e dispara contra o Manuel, e tira a vida também do Manuel, então foram duas pessoas, que ele teria tirado ali a vida, e segundo o que ele conta, ele não teria tirado a vida do Carlito, ele chega em casa dizendo, que não foi o Carlito que ele atingiu, esse momento em que ele fica confuso, que ele não sabe, porque ele fez isso com o Carlito, ele diz que ele não atirou no Carlito, ele diz que ele não fez nada para o Carlito, que na verdade ele fez com um cachorro, que o Carlito não era o Carlito, o Carlito era um cachorro, então assim, ou ele estava muito bêbado, ou ele tinha usado muita coisa, que ele não estava enxergando, que era o amigo dele, e sim um cachorro, era o que ele disse, aí que ele estava enxergando, só que depois isso aí, começa a ficar manjado também, porque você vai ver, que sempre tem uma história, como essa aí, pairando no ar, em relação às coisas, que ele vai fazendo, algumas ele assume, outras ele vem com esse papo, de que era uma outra coisa, e que não era, de fato, enfim, a pessoa, só que o Carlito, ele disse que ele se arrependia muito, ele teria ficado muito mal, mas do Manuel não, ele assume, que ele fez isso com o Manuel, inclusive ele vai até o velório do Manuel, então para ter certeza ali, que o Manuel, estava sem vida, e outra, ele ainda diz para as pessoas ao redor, que se ele tivesse que fazer 20 vezes, se 20 vezes ele levantasse, 20 vezes ele faria novamente, isso com o Manuel, e por que ele tinha tanta raiva do Manuel? Quando ele era garoto, segundo o que contam, e isso também é estranho para mim, porque de alguma forma, ele continuou sendo amigo do filho do Manuel, depois que isso aconteceu também, então é muito estranho também, essas informações, porque seria o seguinte, ele teria raiva do Manuel, porque o Manuel, quando ele era jovem, assim, bem mais novinho, o Manuel teria ido até a delegacia, um boletim de ocorrência contra ele, porque ele teria suspeitado, ou pegou ali a cena, o ato, alguma coisa assim, do Lázaro, fazendo ali, bulinando ali, o neto dele, então o menino só tinha 4 anos, ele pega o menino, leva para a delegacia, e isso dá para o Lázaro ali, uma alcunha muito ruim ali, em relação ao que ele estava fazendo ali, que claro, é uma coisa abominável, mas eles não conseguem encontrar nenhum vestígio, naquela época, você tinha que encontrar, material biológico, tinha que provar que tinha sido consumado, e toda essa coisa, para poder ser considerado o mesmo abuso, e isso não vai para frente, só que a fofoca fica rodando na cidade, e o Lázaro passou a ter ódio do seu Manuel, porque o seu Manuel defendeu o neto dele, então isso é uma coisa aí, que ficou na cabeça dele, então ele tinha muito ódio do Manuel, e quando ele teve oportunidade, ele acabou com a vida do Manuel. Lázaro então é preso, pelo que teria acontecido, então pelo Carlito e pelo Manuel, eles acabam chegando até ele, e o prendem, a questão toda, é que ele vai ficar preso 15 dias, e vai acontecer ali, uma fuga de presos, e ele vai entrar no meio, e depois que ele fugir, meu amigo, para pegar ele de novo, não vai ser muito fácil, não vai ser tão diferente, talvez só não tinha a mídia, porque era o ano de 2008, quando isso vai acontecer, e na verdade ele ficou 15 dias na mata, os 5 primeiros dias, meio que ficou na mão da população mesmo, lá na Bahia, tentar encontrar ele, ele sempre foi muito bom de mata, desde que ele era pequeno, ele também diz que ele pegou esse costume de mata, porque a mãe dele, para poder tirar os filhos, ali da mira do pai, que era, enfim, também não era lá boa coisa, ela também ia para o mato, então ele acabou aí, ganhando esse gosto pelo mato, ele ia muito para o mato, com o irmão dele, então ele acabava tendo esse conhecimento, e esse conhecimento foi colocado, na verdade, na cara de todo mundo, no ano de 2008, ele foge, e durante 5 dias, mateiro, vaqueiro, e todo mundo que estava da região, se junta, para poder tentar encontrar o Lázaro, que teria fugido, e era só um garoto, nessa época, ele tinha 18 anos, ele era jovem, e já tinha feito tudo isso, um pouco com o irmão, e a maior parte sozinho, inclusive tirar a vida de pessoas, então, quando eles percebem, que eles não vão conseguir, eles juntam grupos grandes, que não tem medo, de ficar na mata, durante a noite, andam no mato, durante a noite, e não tem problema nenhum, depois isso aí, vai fazer um sentido, para vocês, e essas pessoas, não conseguiam o rastro dele, não conseguiam encontrar ele, de jeito nenhum, é nessa hora, que a polícia, então, se envolve, aí vem um grupo policial, e a cena em si, é muito parecida, com o que aconteceu, então, em Goiás, eram viaturas, eram policiais, era força policial, toda ali atrás dele, e nada, não conseguiam encontrar ele, de jeito nenhum, e no fundo, nunca teriam encontrado, a questão toda, é que ele ficou na mata, por 15 dias, ele teve um momento ali, que ele já não tinha mais sapato, as coisas, as condições, estavam muito difíceis, e ele se entrega, então, não é que capturaram ele, depois de 15 dias, ele fez a mesma jogada, da mata, só que ele não aguentou, não tinha, de repente, pessoas que o ajudassem, ou lugares, que ele podia conseguir, algum abrigo, então, ele acaba se entregando, para a polícia, eles teriam levado ele, para o presídio, da papuda, e lá, eles teriam dado, um diagnóstico, disseram que ele era um psicopata, mas um psicopata, desorganizado, e que também, não tinha um padrão, ele era um psicopata, sem padrão, nessa época também, a gente tem que lembrar, o seguinte, essa questão toda, de perfil criminal, essa coisa, ainda estava engatinhando, então, ainda tinha muita coisa, está engatinhando, na verdade, até os dias de hoje, então, hoje a gente fala uma coisa, amanhã está desatualizado, então, a gente tem que pensar, um pouco nisso também, mas eles deram, assim, essa característica, para ele, e disseram que não teria, mais condições, ele não tinha condição, de conviver em sociedade, só que ele não foi, colocado, por exemplo, num local, para fazer um tratamento, não, ele ficou na cadeia, e aí, em 2014, o que acontece, em 2014, ele tem o direito, a progressão, de pena, então, ele acaba sendo solto, ali, para depois retornar, ele tem direito, a saídinha, só que ele não retorna, e aí, ele começa, uma segunda fase, da vida dele, e é quando as coisas, aí, místicas, começam também, a permear muito, a vida dele, ele também, na cadeia, ele tinha um costume, um costume, que as pessoas, que estiveram com ele, na cadeia, e também, a família, ele falava, que ele tinha uma bíblia, na cadeia, e é interessante, porque essa bíblia, tem muitas passagens, ali, que ele acaba, fazendo de diário, então, ele vai escrevendo coisas, e sempre se colocando, como uma pessoa mesmo, que é má, e que o mundo, ele não é bom, porque ele existe, e de repente, ele gostava, de ter essa personificação, do mal, então, ele era uma contradição, por si só, a existência dele, era uma contradição, ele escrevia, sobre o mal, em uma bíblia, ele era descrito, por várias, mas várias pessoas, como uma pessoa, maravilhosa, amoroso, carinhoso, prestativo, e para outras, ele era totalmente temido, então, era quase, como se fossem, duas pessoas, ao mesmo tempo, e aí, existem algumas teorias, que entra, fantasioso, para o místico, aí, vem de cada ser humano, acreditar ou não, mas faz parte, da narrativa, preciso trazer para cá, a mãe dele, acredita, que quando o irmão dele, o Deodete, falece, algo, que estava com o Deodete, ou até mesmo, a presença do Deodete, poderia ter, possuído o Lázaro, seria, mais ou menos isso, tá, então, tem isso, em toda a narrativa, porque foi uma coisa, muito forte, dentro desse caso, então, tem muitas coisas, envolvidas nisso, o problema, de todo relato, de todas as fontes, e coisas relacionadas, ao Lázaro, é o seguinte, como ele tinha, uma bíblia, e ele ia para casas, né, ali, casas, que tinham, ali, religiões, que eles colocam, como, de satanismo, só que, não existia satanismo, eram, ali, religiões, de matriz afro, então, não era satanismo, e essas pessoas, elas também, leem a bíblia, elas não, são pessoas, que não acreditam, em Deus, ou não, são pessoas, que acreditam, na sua maior parte, elas acreditam, eu não sei, deve ter uma, ou outra, que não, ou que acredite, de uma forma, diferente, mas elas acreditam, e ele começa, então, a frequentar, algumas casas, assim, tem aí, uma casa, que é muito, que ele frequentou, muito tempo, que chama, a casa do Ilê, que é uma casa, que ele ia bastante, mas, ele tinha as crenças dele, né, ele era uma pessoa cristã, ele acreditava em Deus, ele acreditava em Jesus, e era, muito trabalhador, quando ele sai, né, e decide, que ele não vai, mais voltar para a cadeia, e isso é uma coisa, que ele começa, então, a se arrastar, pelos lugares, ele mudava de nome, ele também utilizava, nomes como Leandro, ele também utilizava, nomes como Fernando, então, eram nomes que ele ia utilizando, de acordo com o que ele precisava, de fugir, porque afinal de contas, ele era um fugitivo da cadeia, e é mais ou menos nessa época, que ele então, vai ficar com a Luana, a Luana teria sido a primeira mulher, do Lázaro, tá, que ele teria tido um filho, Luana fica com Lázaro, dois anos e meio, e nesses dois anos e meio, ela diz que, ele era uma pessoa maravilhosa, que os dois viviam muito bem, e que ele simplesmente, era uma coisa muito estranha, eu não sei também, se é a forma de se comportar, mas não era como se ele entrasse, numa conquista, alguma coisa assim, não, era quase como se você fosse, alguém que ele olhasse, escolhesse, e de repente, você tem que ser mulher dele, é uma coisa que eu ia sentindo, ao longo, dessas moças, falando, sabe, era alguma coisa, quase como uma coisa, meio primitiva, é estranho, mas ao mesmo tempo, isso talvez fascinasse, né, essas mulheres, de alguma forma, porque elas acabavam mesmo, criando ali, paixões por ele, paixões fortes ali, por ele, e vamos combinar, que quando ele conhece a Luana, ele já tinha um passado criminal, ele já era uma pessoa, que era conhecida, por ser uma pessoa, ali, bem complicada, então a Luana fica com ele, ele conversa ali, com a mãe da Luana, fala se os dois, podem morar juntos, e tudo mais, e então, os dois ficam juntos, eles ficam juntos ali, em torno de dois anos e meio, e quando a Luana, está grávida de sete meses, então, ele começa a sair com outra moça, que é uma moça chamada Ellen, que foi então, a última, né, esposa ali, a última mulher do Lázaro, e ele rapidamente também, tem esse relacionamento com a Ellen, até que a Luana descobre, ela diz que ela vai embora, só que o Lázaro não queria, que ela fosse embora, o Lázaro queria que, ela continuasse lá, eu acredito que na cabeça dele, ele queria ficar com as duas, ou ele tinha o poder, de ficar com as duas, ele era uma pessoa, muito complicada de entender, e aí nessa hora, ela chega para ele, e fala que não, que ela vai voltar, para a casa da mãe dela, ele parece que tenta ali, uma abordagem mais ali, agressiva, ela diz, olha, se você fizer isso, eu simplesmente vou acabar, com a tua raça aqui, e aí ela volta, para a casa da mãe, né, só que ele continua ali, indo, olhar o filho, ele continua indo lá, levar alguma coisa, a vez ou outra, nada muito formal, nem substancial, mas ele ia ajudando sim, e em questão, a Ellen, já era um pouco diferente, com a Ellen, ele parece que gostava muito, da Ellen, até certo ponto também, porque se gostasse tanto, né, não estaria fazendo, esse tipo de coisa, e eles acabam tendo, uma filha, e essa menina, era assim, a vida do Lázaro, não tinha comparação, com o filho, do Lázaro, então assim, o filho garoto, né, o menino mais velho dele, ele até olhava, ele ia lá visitar, mas a filha, de fato, era a maior adoração, da vida dele, tem diversos vídeos dele, com a menina, não dá para você olhar, para aquele vídeo, e dizer que é a mesma pessoa, que fez todas as coisas, aí, que a gente viu na TV, ele era muito carinhoso, com a Neném, e a Neném é muito parecida, com ele fisicamente, assim, dá até uma aflição, mas ela é muito parecida, fisicamente, e a Ellen diz, que ele era extremamente amoroso, só, que ela diz, que ele tinha momentos, de arrogância, momentos, em que todas as pessoas, se tornam arrogantes, porque todo mundo, é arrogante, vez ou outra, só que parece, que ele era um pouco, a mais, do que o normal, e também, quando ele estava ali, ele tinha feito uso, de substâncias ilícitas, ela não falava com ele, então, ele fazia uso, de substâncias ilícitas, e por que, que eu estou falando isso, porque a mãe, e a tia, elas dizem, que todo mundo, diz que ele fazia uso, de substâncias, mas que isso não era verdade, e que elas, na verdade, a mãe dizia, que não sabia de nada, nem que ele bebia, e já a tia, diz que como morou com ele, sabia que ele bebia sim, e que ele tinha sim, o seu vício, ali na verdinha, e que isso era uma coisa, que ele não ficava sem, então, não sei, qual era o tipo de substância, que ele utilizava, quando morava com a Ellen, mas a Ellen, se negava, a falar com ele, quando ele estava, naquela situação, então, ele ficava ali, ele tentava, e a Ellen, também filmava, muito ele, ele estava sempre, ele era muito vaidoso, dá para perceber, ela ia com a câmera, ele já arrumava o cabelo, assim, tinha uma parada, meio vaidosa, aí, nessa questão toda, e ele, como ele servia, muitas pessoas, ele não tinha, muito critério, para trabalho, porque afinal de contas, ele também era um fugitivo, ele não podia, ali também, ter muito critério, mesmo, para trabalhar, então, ele aceitava, qualquer tipo de emprego, isso fazia, com que ele acabasse, trabalhando, também, para muitas pessoas, por um valor, muito baixo, então, as pessoas chamavam ele, para trabalhar, porque ele trabalhava, trabalhava muito, isso, era uma coisa que, até pessoas, aí, durante o período, em que estava, né, que ele estava sendo, caçado, as pessoas diziam, que ele era um trabalhador, assim, incansável, ele trabalhava muito, e por pouco dinheiro, não fazia questão, de ganhar muito, ele só queria, sustentar a filha dele, a mãe conta, que quando não tinha, trabalho, em algum lugar, assim, para ele fazer, ali, né, um frila e tal, ele acabava pedindo, para a tia, fazer bolo, ou chupi, chupi, ou geladinho, ou picolé, chame do que vocês quiserem, né, tem um nome em cada lugar, sacolé e tal, ele acabava colocando aquilo ali, nas costas, e saía para vender, bolo, né, fosse o que fosse, ali, ele fazia, ele sabia ali, como se virar, fazer dinheiro, e isso fez com que as pessoas, criassem uma certa, também, admiração, porque com o tempo, as pessoas esquecem, então, ele ia, como ele ia de Bahia, para Goiás, de Bahia, para Goiás, Bahia, para Goiás, as pessoas iam esquecendo, as coisas que ele ia fazer, então, ele era só um cara, muito prestativo, então, tinha muitas pessoas, que gostavam, muito do Lázaro, por isso, que não dá para saber, quando tudo isso aconteceu, quem deu ali, algum tipo de ajuda, para ele, ou não, algumas pessoas, podem estar envolvidas, em um esquema maior, claro que podem, e depois a gente vai ver, algumas coisas sobre isso, só que muitos, também, podem ter feito, apenas mesmo, por afinidade, isso pode acontecer, como ele não tinha um meio, um meio de se deslocar, ele não tinha uma bicicleta, ele não tinha nada, as pessoas se juntaram ali, deram para ele, uma cargueiro, eu não sei, se foi ali, uma vaquinha online, que fizeram ali, para ele, eu sei, que ele acabou recebendo, uma bicicleta cargueiro, mas muito forte, essas bicicletas, são caras, e tinha assim, um compartimento de carga, na frente, atrás, era uma bicicleta, bem forte, e com aquela bicicleta, ele entregava de tudo, entregava marmita, entregava, vende a coisa, ele usou mesmo, para trabalhar, e ali, ele agradeceu as pessoas, é quando aparece esse vídeo, é um vídeo, que se vocês procurarem, aí na internet, vocês encontram, que ele agradecendo, as pessoas, que deram esse presente, para ele, que ele estava muito grato, ele ia poder trabalhar mais, e tal, então, são coisas, que você vai vendo, que assim, não tem como, você suspeitar logo, de cara, desse fulano, só, que já começou, a ficar um pouco, saturado o lugar, as pessoas começaram, até algumas notícias, de que Lázaro, tinha feito tal coisa, tal coisa, surge a história, do Carlito, surge a história, do Manuel, surge a história, do Deodete, que era o irmão dele, e aí, as pessoas, começam a evitar, ele um pouco, porque começam, a ficar com um pouco, de medo dele ali, caso tudo aquilo, fosse verdade, então, a impressão, que me deu, é que as pessoas, ouviam, mas assim, ficavam, será? acho que não, imagina, aquela coisa assim, eu estou vendo, mas não quero enxergar, e nessa época, a mãe dele, trabalhava, em alguns sítios, então, vai ter um sítio, que ela vai trabalhar, e que vai aparecer, inclusive, na rede aberta, isso aí, acho que quem fez, essa reportagem, foi o Cabrini, se eu não estiver maluca, acho que foi no Cabrini, e a mãe dele, trabalhando nesse sítio, o que acontece, ela acaba sendo, muito querida, eram pessoas, que tinham, bastante poder aquisitivo, tinham filhos, e o Lázaro, então, nessa época, o dono ali, da propriedade, ele estava precisando, de uma pessoa, que pudesse ajudar, faz tudo, trabalhar na roça, fazer essas coisas, e aí, ela fala do filho dela, ela fala, olha, meu filho está procurando emprego, e tal, e ele diz, que pelo que eu entendi, não podia registrar, alguma coisa assim, bom, enfim, o Lázaro, vai trabalhar nessa propriedade, só que o Lázaro, ele fica ali, ele trabalha, ele sai com os filhos, desse homem, e ninguém tinha nada de ruim, para falar para ele, só dizia, que ele gostava muito, de se embrenhar pelo mato, que ele tinha mesmo, essa facilidade aí, muito boa, de se embrenhar pelos matos, e fazer coisas, e tal, só que a mãe, parece que tinha um costume, que começou a gerar um pouco, de estranheza, entre as pessoas, a mãe dele, sempre, à noite, acender velas, em um muro, tinha um muro, assim, de coisa mesmo, ali, de cimento, ali, bruto, e ela colocava velas, ali, para queimar, na cor vermelha, na cor branca, aí, dependia, e aí, eles começaram a falar muito, na orelha, aí, do proprietário, dessa casa, que ela acendia, essas velas, e tal, que aquilo era muito esquisito, porque ela ia fazer isso, à noite, tinha as marcas, das velas, e tal, e vão conversar com ela, né, o patrão dela, vai conversar com ela, vai falar para ela, o que significava, aquelas velas, porque que ela acendia, e ela disse, que aquilo tudo, era para proteção, do Lázaro, não é dito, se ele coloca, se ele demite ela, né, na mesma hora, se demora algum tempo, não dá para saber, mas ela vai ter, uma forte ligação, com uma peça, muito central, nesse caso, então, prestem bastante atenção, porque é o senhor, Almir Evangelista, Almir Caetano Evangelista, foi patrão, da mãe, do Lázaro, então, eles ali, conviviam, ela trabalhou muito tempo lá, e disse, que ele era, uma pessoa, muito boa, e por que, que eu estou falando isso, porque, este homem, este Almir Evangelista, ele vai ser o cara, que vai ser preso, por estar ali, dando guarida, e também participar, de algum grupo, ali relacionado, a terras, que envolvia o Lázaro, isso no fim, da história toda, só que essa história, ela começa de muito antes, ela começa, com a mãe do Lázaro, trabalhando para ele, e para a família dele, então, eram pessoas ali, que tinham muitos funcionários, e tal, e ela era, a funcionária de dentro de casa, e automaticamente, o Lázaro, então, começa também, a trabalhar para esse homem, o Lázaro, ele era uma mão de obra interessante, porque ele era uma mão de obra, barata e boa, né, ali para o que estava fazendo, então, as pessoas iam colocando ali, ele para trabalhar, e parece que, quando ele estava trabalhando, interagindo com as pessoas, ele era uma pessoa agradável, então, não dá para saber, porque essas pessoas, muitas vezes, tem ali, é o que eu chamo, do canto da sereia, encanta mesmo, e a pessoa, acaba se apegando, então, ela vai levando o Lázaro, para trabalhar lá, porque depois, ela vai falar, que ele tinha sido, o patrão dela, e que ele não tinha, nada a ver, com nada de ruim, né, que o Lázaro, teria feito, só que aí, existem especulações, que durante esse período, por saber, que o Lázaro, na verdade, tinha, sido um cara, que passou, pelo sistema prisional, o que ele faz, é, todas as vezes, que ele precisava, de algum serviço, que não era lícito, ele pagava o Lázaro, para que o Lázaro, fizesse, então, ele já seria ali, um capanga, vamos colocar assim, desse homem aí, por um tempo, filha já nasceu, ele já está com a Ellen, ele já está em Goiás, então, ele já está fazendo ali, os seus pequenos trabalhos, em Goiás, e obviamente, ele está como fugitivo, então, a questão toda, que vai acontecer, é, antes de acontecer, a família Vidal, muitas terras, que estão ali, naquela localidade, porque é o seguinte, houve também, uma grande falta, também, de conhecimento, da parte de muitas pessoas, inclusive, da minha, né, e eu lembro que, comentando sobre esse assunto, à época, eu lembro que, muita gente ali, se perdia um pouco, no tamanho, só que eu vi, muitas pessoas, falando sobre isso, inclusive, o próprio autor do livro, que eu mencionei, no começo do vídeo, o Tenente Coronel Edson, que é o seguinte, aquele lugar, é muito grande, então, essa região ali, Cocalzinho de Goiás, Girassol, e essas regiões todas, elas chegam, a cobrir uma área, que caberia ali, mais ou menos, 100 mil, 100 mil, campos, de futebol, então, é um lugar, assim, muito grande, mas, muito grande mesmo, e daí, também, veio boa parte, da dificuldade, de se encontrar, o Lázaro, era um cara, que conhecia aquilo, como a palma da mão, e o lugar, é insanamente grande, se você quiser, você puxa aí, no Google, e dá mais ou menos, uma olhada, nessa região, o tamanho, dessa região, e também, as características, dessa região, a mata, os córregos, as cavernas, então, é lugar aí, que se você cair, você pode cair, dentro de uma caverna, que tem metros, aí, para dentro, e que tem água, e que se você continuar, tem quase um quilômetro, aí, que você anda, aí, dentro dessa água, por baixo, praticamente, do chão, então, é uma região, incrivelmente bonita, incrivelmente bela, uma pessoa, mas, que também, tem ali, as suas características, muito próprias, então, era difícil, você realmente, encontrar, uma única pessoa, é encontrar, uma agulha, no palheiro, no meio desse lugar, é que as pessoas, que moram nesse lugar, as pessoas, que moravam em girassol, cocauzinho de goiás, que moravam nesse, incranove, essa coisa toda, eram pessoas, que eram produtores, então, ali, as pessoas, viviam, né, para vender coisas, que elas plantavam, e que elas cultivavam, e também, utilizavam ali, aquilo, para sobreviver, né, para comer, muitas vezes, se alimentar, e tal, então, era quase como se fosse assim, ah, o que eu não consigo, é, utilizar, não consigo comer, eu vendo, e tal, então, as pessoas, elas fazem um dinheiro, e são propriedades, é uma área rural, então, toda essa área, ela tinha ali, sítios, ela tinha chácaras, então, pessoas que podiam produzir coisas, ali, estavam morando nessa região, a questão toda, é que essa região, era muito valorizada, porque as terras, terra é valorizado, tem um valor monetário grande, e tinham lugares ali, que eram muito grandes, e lugares que interessavam, alguns compradores, então, às vezes, vez ou outra, chegava ali, um comprador, que ninguém viu, para algum proprietário, de uma terra, e dizia, olha, eu quero comprar sua terra, só que o valor, era sempre muito alto, era 5 milhões, 3 milhões, 1 milhão, então, as pessoas não pagavam, então, o que acontece, um pouco antes de acontecer, a família Vidal, muitas pessoas, estavam, principalmente, numa região ali, que eles utilizam, agora, eu não lembro, se era girassol, desculpem, me ajudem aqui, esse local, ele era um local, que as pessoas, utilizavam mais, assim, para ter chácaras, de passeio, só que começaram, muitos assaltos, só que era uma coisa, que você percebia, que poderia ter sido, uma única pessoa, ou um pequeno grupo, que estava fazendo, aquilo tudo, só que as pessoas, tinham medo, então, as pessoas, pararam de ir, para essas chácaras, e muitas começaram, a ser vendidas, então, muita gente, começa, então, a vender as suas terras, por causa, então, dessas coisas, só que ainda, não era o suficiente, muitas terras, as maiores, no caso, ali, as mais caras, as maiores, as melhores, elas ainda, não tinham sido vendidas, e essa pressão, vai começar a acontecer, com a família Vidal, e por isso, muitas pessoas, até os dias de hoje, elas tem quase, que uma convicção, de que o Lázaro, ele trabalhava, com um grupo, sim, de especulação monetária, o que seria isso, seria, a prática, de você, ir até um lugar, mostrar, que aquele lugar, ele se tornou, um lugar, é perigoso, e assim, as pessoas, começam a vender, a preço de banana, suas terras, para um único dono, mesmo que várias pessoas, se apresentem, depois, acaba tudo, com uma única pessoa, então, eles tinham, essa possível, desconfiança, porque isso, já aconteceu, em diversos outros lugares, e isso, não é uma coisa, tão assim, difícil de acontecer, só que ninguém, imaginava, que seria, provavelmente, aí, uma única pessoa, que seria, o Lázaro, acho que a gente, já conseguiu, dar a luz, aí, em todo antes, então, agora, a gente, já pode partir, para o ponto, ali, né, do nove, do seis, de vinte, vinte e vinte e um, que foi, então, quando eles descobrem, o que acontece, com a família Vidal, o que vai acontecer, com a família Vidal, é o seguinte, na madrugada, do dia oito, para o dia nove, né, morava ali, uma família, que tinha um lugar, chamado Viveiro Vidal, a Viveiro Vidal, ela, ela produzia ali, frutas, algumas hortaliças, algumas coisas, e também, flores, coisas ornamentais, enfeites, tinha também, mudas enxertadas, então, tinha muitas coisas ali, que eles vendiam, e também vendiam alimentos, ali, você podia comprar também, coisas ali, para você comer, só que, eram pequenos produtores, né, não era nada muito, assim, grande, não, mas eles faziam um bom dinheiro, porque trabalhava a família toda, trabalhava a Cleonice, que era, né, então, a mãe da família, vamos colocar assim, trabalhava o Cláudio, que era o pai da família, e também os dois filhos dela, um dos filhos tinha 15, o outro filho tinha 21, e ela tinha 43 anos de idade, por que que eu vou focar tanto nela? Porque o mistério vai começar com ela, o que vai acontecer é o seguinte, parece que muitas pessoas relatavam, tá, vai ser relatado depois, mas vai ser depois, esse depois ele gera um certo atraso, porque o que que acontece? Um homem vai entrar nesse lugar, não dá para saber se foi um ou se foi mais, tinha o Lázaro envolvido, porque vão encontrar digitais do Lázaro, mas eles vão entrar, então, na casa, né, ali no meio da madrugada, eles entram na casa, e acabam colocando ali de refém, todo mundo que estava na casa, a família inteira, né, a Cleonice, o Cláudio e os filhos, logo, o que vai acontecer? A Cleonice vai para um quarto, ela se esconde num quarto, ninguém vai saber dizer qual foi a dinâmica, até porque, ninguém vai acabar saindo dessa situação, então, parece ali que, seja lá só o Lázaro, ou mais pessoas, ele teria pedido para essas pessoas, para esses rapazes, se despir, isso foi uma coisa que gerou muita estranheza, muita estranheza nas pessoas, porque assim, como assim se despir? Se despir para quê, né? Teve alguma coisa, fizeram alguma coisa com essas pessoas? Não, só despiu, era quase como se fosse uma, sei lá, é uma coisa meio ritualística, né, mas não no sentido sobrenatural, não, o cara tinha alguma coisa, com essa questão de roupa, né, não dá para entender, a questão é que pede, então, para que tire a roupa, e depois, acaba chegando para o pai, para que o pai tire a roupa também, parece que o pai, depois vai ser encontrado ainda, com partes da roupa, então, parece que não deu tempo, ou ele não teria tirado, não dá para saber, a questão é que todos ali, vão perder a vida, só que a Cleonice não, pelo menos não naquele momento, eles vão levar a Cleonice, e levam a Cleonice, e ninguém sabe onde ela está, então, se ela está viva, se ela não está, e um telefonema é feito, o Cláudio, ainda nos seus últimos, ali, momentos de vida, teria ligado para um parente, e dito, levaram a Cleonice, e depois disso, já encontram a casa, né, a família vai até o local, chega também o socorro, encontra, né, aquela situação toda, e cadê a Cleonice, é nessa hora, que eles vão encontrar, uma digital do Lázaro, tá, e por que, que vão saber, que era do Lázaro, porque ele já estava no sistema, então, quando eles encontram a digital, faz o cruzamento, encontra, né, o Lázaro, o nome do Lázaro Barbosa, por isso, que surge, então, o caso Lázaro, ele vai ser, o procurado, logo de cara, porque sabiam, que ele esteve na casa, de acordo ali, com a digital, mas várias outras histórias, de pessoas que iriam até a casa, pediam para que fizesse isso, tirasse a roupa, fizesse comida para ele, então, ele tinha umas coisas assim, sabe, fazer esse tipo de coisa, mas ninguém relatava, outras coisas, além disso, na época do irmão dele, não, as coisas já iam para um outro nível, não podemos ficar repetindo aqui, toda hora, porque senão, esse vídeo não sobe, mas nem, nem, logo no dia seguinte, no dia nove, todo mundo aí, acaba recebendo a notícia, né, começa a aparecer em vários portais, que estão procurando, então, a Cleonice, procura-se a Cleonice, e nada, ninguém consegue encontrar, e aí, as forças policiais da região, se unem, e começam a buscar, tanto pela Cleonice, como também, pelo Lázaro, por quê? Porque aí, as pessoas começam a levantar, quem era o Lázaro? Por que descobriram tão rápido? Também não foi tão rápido, que foi colocado na mídia, por exemplo, que ele tinha sido um cara, que simplesmente, não voltou de uma saídinha, ou que ele era um cara, que não deveria estar, nem preso, já tinham dito, que ele era um perigo para a sociedade, um perigo para ele mesmo, que ele era um psicopata, e que ele não podia conviver em sociedade, então, o que ele estava fazendo, numa saídinha? Ele tinha que estar ali, no hospital, se tratando, e tal, né, tutelado, vamos colocar dessa forma, então, isso tudo, chama uma atenção maior, para todo um sistema, todo um sistema aí, que acaba colocando pessoas, com sérios problemas, aí, na rua, e seria mais ou menos esse, o resultado, deveriam lembrar disso, quando, né, pensam aí, em simplesmente, acabar, né, com os hospitais, que trabalham aí, para a parte, né, do judiciário, quando as pessoas, elas têm coisas aí, não respondem por si, esse tipo de coisa, que querem acabar, mas veja bem, este era um que não poderia estar solto, deveria estar se tratando, mas não, ele estava lá, e teve direito a saídinha, em cima de tudo isso, as pessoas também começaram a colocar, que isso só aconteceu, por causa da saídinha, e que ele não poderia ter direito a saídinha, e começa aquele, né, lenga-lenga, que ela fala, um fala de um lado, outro fala de outro, e o principal, parece que ninguém queria, é, ter foco, que era procurar a Cleonice, várias equipes de buscas, começaram a tentar encontrar a Cleonice, e desde esse momento, já dava para perceber, que as coisas não iam muito bem, porque eles não conseguiram encontrar a Cleonice, quem encontra a Cleonice, é a família da Cleonice, então, a família da Cleonice, junta também um grupo, e eles saem, a procurar, quem encontra ela, o irmão dela, com mais algumas pessoas, e depois, eles acabam chegando a conclusão, quando depois chega o IML, e tudo mais, que ela não teria perdido a vida, no dia 9, né, isso demora em torno de 3 dias, que teria sido depois, então, ele ficou com ela, um tempo, e aí sim, o corpo dela, ele estava bem ferido, e também tinha ali indícios, né, de que teria tido violência, né, violência ali, esse, e também tem o seguinte, teria sido encontrado material biológico na Cleonice, mas não era o suficiente, para eles fazerem ali, um cruzamento genético, para saber se tinha sido Lázaro, ou não, então, também dá para a gente pensar, que de repente, pode até não ter acontecido, também pode pensar muita coisa, pode pensar, que pode não ter sido, o dele, e as pessoas não quiseram dar o DNA, porque não queriam abrir, aí um leque maior, de pessoas para procurar, uma vez que, Cleonice tinha sido encontrada, mas ele ainda não, no momento em que acontece, esse lance todo, com a família Vidal, no INCRA 9, a mãe dele, ele acaba ligando para a mãe dele, ele fala para a mãe dele, fala, mãe, tudo bem? E ela diz para ele, tudo bem? Eu estou vendo na televisão, o que está passando, eu sei o que está acontecendo, o que você tem a ver com isso, Lázaro? E ele diz para a mãe dele, mãe, os rapazes fui eu, a moça não foi eu que levei, eu não sei, porque ela fala para ele, onde está a moça? E ele diz, eu não sei onde está, foram eles que levaram, eu não estava sozinho, e estão só atrás de mim, porque eles encontraram a minha digital, mas eu não estava sozinho. Então, essa teria sido também, a primeira versão aí, do Lázaro, que ele não estava sozinho, e também, se a gente parar para pensar, eram três homens, uma mulher, e aí, a gente pensa várias coisas, eu acho muito difícil, pelo menos, os outros não, mas na família Vidal, ele sozinho, eu também tenho lá, as minhas dúvidas, mas, tudo bem. Segundo o que todo mundo conta, a família Vidal, era uma família muito tranquila, não devia nada para ninguém, eram pessoas ali, muito íntegras, muito corretas, e que todo mundo, tinha ali, um certo carinho, isso fez também, com que muitas pessoas, ficassem indignadas, com o que tinha acontecido, e começou a tomar as manchetes, aí, do Brasil inteiro, ah, nesse momento, era apenas, do Brasil, mas as coisas, elas também vão escalar, e aí, as outras manchetes, era, queremos Lázaro, queremos encontrar Lázaro, e aí, que tudo vai começar a acontecer, existia uma investigação, porque eles queriam saber, a motivação, do que aconteceu, com a família Vidal, existia, uma, toda uma busca, pelo Lázaro, só que as coisas, elas ainda estavam, bom, ele é bom e mata, então, ele está fugindo, tinha uns três dias, e tal, e aí, começam a aparecer, mais pessoas, começam a aparecer, pessoas, que o Lázaro, começa a invadir a casa, começa a agir, de formas ali, absurdas, e começa, inclusive, a agir, até mesmo, contra a polícia, então, tudo isso, é o que vai, criando, um coquetel, um bolotov gigante, e basicamente, uma série, uma série, que foi entretendo, as pessoas ali, que muitas, estavam chateadas, tinham perdido, seus empregos, estavam, numa situação difícil, e esse era o assunto, só se falava, nesse caso, nessa época, também, o que, eles começam, né, começa-se a circular, toda a questão, né, da, as pessoas se preocupavam, com coisas absurdas, por exemplo, utilização de máscara, não estou dizendo, que elas não eram necessárias, acontece, que as pessoas, dessa região, foram avisadas, pela polícia, que fossem embora, até que o Lázaro, fosse encontrado, então, que elas deixassem, as suas casas, deixassem a região, até o Lázaro, ser encontrado, quando isso sai, na mídia, foi assim, uma algazarra, porque todo mundo, começou a dizer, que era absurdo, as pessoas, terem que sair, das suas casas, porque a obrigação, né, da segurança pública, é fazer, a segurança pública, só que acontece, que ele já estava, atuando, em pessoas, que moravam, na região, algumas histórias, entram, né, no meio disso, alguns rastros, é, trocas, quem pensa, que ele estava fugindo, sem celular, sem esse tipo, não, gente, ele tinha celular, ele ligava, para as pessoas, existe também, alguma desconfiança, em relação, se ele ligava, para a família, se ele ligava, para as mulheres, existe também, essas, né, essas desconfianças, e essas coisas, elas aconteciam, única e exclusivamente, porque eles sabiam, que ele tinha um telefone, porque eles cruzavam, herbes, então, quando se cruza um herbe, você precisa de um telefone, logo, eles já sabiam, de tudo isso, e, esse grupo, que começa, então, no início, ali, os primeiros dias, ele se mostra ineficiente, eles não encontram, Lázaro, eles não encontram, né, a moça, que estava desaparecida, quem encontra a família, e eles começam, a virar piada, é nessa hora, que é montada, uma força tarefa, essa força tarefa, nada mais foi, né, do que, uma grande, força tarefa, foram, eles foram pegando, ali, pessoas, muito pontuais, pessoas, muito, ali, conhecidas, pelo seu, pela sua letalidade, essa é a verdade, então, eles foram pegando, pessoas ali, que tinham, pessoas gabaritadas, tanto da polícia científica, como também, da, pessoas da rota, pessoas da rotam, muitas pessoas mesmo, e tinha ali, coisas, materiais, que vinham do Rio de Janeiro, materiais, que vinham de outros estados, porém, parecia que nada disso adiantava, por quê? mesmo com toda essa força tarefa, eles montam numa região, ali, como se fosse um lugar, ali, para eles fazerem reunião, eles percebem que eles precisam de mais espaço, porque está chegando mais gente, é quando eles partem para uma escola, né, a escola que a gente viu várias, e várias, e várias vezes, ali, o chefe da operação, que era o Rodney, que era o oficial Rodney, eu não sei qual era a patente dele, enfim, mas ele toda hora tinha que lidar com a imprensa, eu lembro que todo dia, pelo menos umas duas vezes por dia, estava esse homem, esse Rodney, ou Rodney, falando com a imprensa, tal, gente, olha, sinceramente, deve ter sido difícil, porque veja só, é um lugar muito quente de dia, mas é um lugar muito frio à noite, as roupas, os equipamentos, pesa demais, assim, quilos, você leva quilos no corpo, e você tem que se deslocar por dentro da mata, um lugar que você não conhece direito, não eram todos que conheciam direito aquele local, então assim, aí depois no fim do dia, você não tem novidades, e você tem uma pressão, assim, enorme, para que se prenda, para que se pegue, só que as coisas não funcionam desse jeito, e não adianta você querer acelerar certos processos, e é nessa hora, que as pessoas olham, né, e dizem, bom, temos mais uma ocorrência, eu acho que está na hora de fazer mais alguma coisa, por quê? Lázaro vai encontrar, então, uma família, e essa família, primeiro ele vai abordar a esposa, né, da família, vai abordar a moça, que estava na casa dela, ali, né, fazendo as coisinhas dela, ela disse que todo mundo já tinha comido, e tal, ela estava tentando descansar, e é nessa hora, que ela percebe, que tem alguém ali, olhando, e era o Lázaro, enfim, resumindo, para a gente não ficar também, cada detalhe ali, sendo colocado, ele vai, né, pegar ela, ele vai ficar com ela lá, e vai mandar o marido dela, ficar longe, e tal, e nessa hora, o que ele vai fazer, é dizer para ela o seguinte, que queria que ela cozinhasse, ele queria almoçar, mesmo que fosse tarde, ele disse que ele queria almoçar, e tal, ela vai, faz a comida para ele, dá a comida para ele, e ele começa ali, pega um vinho que ela tinha na geladeira, começa a beber, e começa a conversar com ela, começa a falar para ela, que, contar sobre a vida dele, falar, né, das coisas da vida dele, que todo mundo estava dizendo, que ele fez aquelas coisas, mas ele não fez sozinho, não, começa a falar, e ela trata ele super bem, ela fala que ele, ela fez salada para ele, ela falou que ela estava morrendo de medo, porque pelo que eu entendi, os filhos dela estavam dormindo na casa, acontece todas essas coisas aí, né, ela vai, e ele fica por quatro horas, na casa dela, com ela, então assim, ela ficou com muito medo, aí quando, né, ele percebe que ele pode ser pego, que pode aparecer ali, alguém, ele acaba indo embora, mas ele teria feito até mesmo, um cigarro da verdinha, e teria feito, é, ela também usar, e usou também, foi uma coisa assim, muito maluca, mas ele não fez, absolutamente nada, para ela, ele saiu, ele agradeceu, ele foi super educado, com ela, teve ali, os seus, tomou banho, tá, isso era uma coisa que ele fazia muito, ele ia na casa, em várias casas ali, que tinham indícios, de que ele tinha passado, para tomar banho, então ele passou, ele tomou banho, ele comeu, ele conversou com ela, ele bebeu vinho, e depois ele foi embora, depois disso, ela ficou extremamente assustada, avisa-se a polícia, eles começam de novo, existe ali, rastros, né, e era sempre assim, rastros, herbes, ele foi visto aqui, ele foi visto ali, e aí, surge uma foto, porque começa a chover muito, na região, e tem uma foto, que assustou muitas pessoas, na época, que foi uma foto, ela é uma foto, estranha mesmo, ela é uma foto, muito estranha, para mim, ela é estranha, até os dias de hoje, que é a foto, em que, tem um homem, que está conversando, com a polícia, eu acho que ele era um caseiro, era dono de uma chácara, ele está conversando, com um policial, porque eles teriam ali, visto o Lázaro, e nessa hora, é um raio, ele simplesmente, ilumina, o teto, né, de uma casa, e a impressão que dá, vocês estão vendo, vou mostrar aqui, para vocês na foto, tá, essa aqui, que é o Lázaro, tá, que o Lázaro, ele está olhando, as pessoas conversarem, e sabendo ali, o que, quais são os próximos passos ali, que a polícia vai dar, e era bem a cara do Lázaro mesmo, ele andava por telhados, por cima de árvores, ele nem sempre, precisava estar no chão, e aí, a gente vai perceber, essa sagacidade dele, assim, de uma forma, que não é muito boa, porque até então, quase ninguém, além da família Vidal, tinha de verdade, se machucado, mas agora, vai acontecer, por quê? ele vai entrar em uma outra chácara, só que dessa vez, vai ser um pouco diferente, a moça estava fazendo comida, a dona da casa estava na cozinha, e ele vai aparecer, quando ele aparece, oficiais tinham almoçado na casa dela, porque meio que ficou uma coisa, meio com sensação de comunidade, então eles chegavam, eles ficavam durante o dia, na mata, e durante a noite, eles se recolhiam na escola, só que eles também tinham fome, então, elas faziam comida, as pessoas faziam comida, davam para eles e tal, e naquele dia, policiais tinham estado na casa dela, comido na casa dela, então todo mundo almoçou lá, e teriam deixado o telefone, porque já tinha várias coisas, a essa altura do campeonato, tinha drone, porque eles começaram a usar helicóptero, só que helicóptero fazia muito barulho, carro fazia barulho, então o drone, era uma boa saída, porque não faz quase barulho, dá para ter, tinha drone com sensor ali, de calor, tinha muita coisa mesmo, óculos com visão noturna, a gente, o que tinha de melhor, de aparato, foi mandado para essa operação, fora que era assim, em torno, alguns dizem 250, outros 270, alguns falam 300 pessoas envolvidas, 300 policiais, 300 agentes ali envolvidos, e nada de encontrar o Lázaro, então, essa moça, ela está lá, um pouco desprevenida, pouquíssimo tempo depois que a polícia chega, quem chega atrás? O Lázaro, e aí o Lázaro manda ela cozinhar, manda ela fazer comida, nessa hora, ela começa a fazer a comida, ela está assustada, ela sabe, quem ele é, ela faz a comida para ele, e o marido dela estava na calçada, a filha e o filho estavam em um quarto, e a filha dela, que era adolescente, tinha ficado com o número do policial, o policial que tinha almoçado, lá na casa deles, e ela avisa que o Lázaro está lá, e que é para a polícia ir lá ajudar, só que nesse meio tempo, o Lázaro percebe, um mísero, assim, um mísero barulho, que tinha feito do telefone, porque ela foi para baixo da cama, para poder, fazer essa ligação, aí mandar essa mensagem, ele percebe, ele diz, você está ligando para quem? Ela diz, eu estava ligando para a minha tia, e ele diz, não, você ligou para a polícia, e foi aquela, olha, foi aquela confusão, nisso chega o pai, tá, da moça, e o marido da mulher, e ele simplesmente, diz o seguinte, você eu vou amarrar, então ele amarra, né, o pai das crianças, ali dos adolescentes, e também o esposo da moça, e diz, você vai ficar amarrado, vou te levar amarrado, e vocês vão andando na frente, e ele leva essas pessoas como refém, só que antes, o que ele faz? Ele simplesmente, enche ali, várias, vários potes ali com comida, leva muita comida da casa, e ele vai comendo pelo caminho, enquanto ele conduz as pessoas, ele come pelo caminho, e ele foi tão esperto, porque ele sabia, que a polícia estava indo atrás dele, e ele diz o seguinte, vocês vão andando pela água, é a famosa cena da água, dos policiais no rio, então ele vai lá, coloca a família, para caminhar pela água, ali para não deixar rastros, ele chega até a comentar, isso que era para não deixar rastros, e nessa hora, ele faz o seguinte, quando ele percebe, que a polícia, está no encalço dele, ele vai colocar, as pessoas na frente, e vai sair de perto, ele coloca, as pessoas, a família, no campo de visão da polícia, a polícia é obrigada, a ir para o rio, onde é aberto, e ele fica, a cinco metros, de distância da família, num lugar mais alto, e automaticamente, ali munido, então, quando os policiais, se aproximaram, ele dispara, contra a polícia, e aí, é aquela confusão, sai, sai, sai do rio, e tira as pessoas daí, então, eles começam a atirar também, as pessoas que eram ali, os reféns, começam a atirar todo mundo, um dos policiais, acaba sendo atingido, ele toma um disparo no peito, e um que passa no rosto, de raspão, não chega a alojar, não chega nada, não quebra ossos, nem chega, isso, mas acaba machucando, ele é levado de helicóptero, então, já tinha, policial ali, que foi ferido pelo Lázaro, e ali, estava certo, o dia, seria aquele, e as pessoas pegariam o Lázaro, naquele momento, só, que eles não conseguem pegar, porque minutos depois, eles já tinham perdido, novamente, o rastro do Lázaro, isso foi uma coisa, que marcou demais, e aí, foi quando, eles entraram no ridículo, que a imprensa, começou a dizer, que era um absurdo, e diversas pessoas, começaram a dizer, que tinham que chamar, ai, o The Rock, tinham que chamar, o Rambo, tinham que chamar, diversas pessoas ali, para poder conter, né, esse cidadão, e aí, foi quando também, o Pedrinho, aquele, né, o Pedrinho, vocês sabem, qual Pedrinho, que eu estou falando, falou que ia caçar ele, falou que ele tinha, pacto sim, né, coisa ruim, que ele ia caçar ele também, e isso entrou, numa coisa quase, tragicômica, e todo mundo, começou a dar muita risada, porque assim, era fulano de tal, que ia caçar, era sobrevivencialista, que estava acostumado, com o mato, que queria caçar, e muitas pessoas, indiretamente, participaram, das buscas sim, sem serem policiais, e isso é uma coisa também, que não é uma coisa muito bacana, né, porque eles são civis, então, mesmo que eles queiram, é o tipo de abertura, que não se pode dar, e aos poucos, a gente vai sabendo, o que aconteceu, e acontecia, caminhando por esse lado, nós vamos percebendo, que ele vai passando, de casa em casa, ele vai passando, de lugar em lugar, ele descansa, ele come, ele toma banho, então, quem é que estava no frio, quem é que estava passando, por aquela situação, tão difícil, os policiais, ele estava ótimo, ele estava passando, de lugar a lugar, ele ficava um pouco aqui, um pouco ali, a pergunta, era, ele ficava nesses lugares, porque ele só invadia, e tinham muitas casas, assim, abandonadas, porque, né, as pessoas foram embora, ou, porque essas pessoas, deram permissão, para ele ficar, quando a polícia, chega no local, e ela percebe, que está muito difícil, capturar o Lázaro, eles pedem, então, para que as pessoas, elas acabem saindo da cidade, lembra? Só que essas pessoas, elas tinham animais, então, a polícia também tinha uma outra coisa, que eles acabaram fazendo, policiais, também, outras pessoas, que acabaram permanecendo, na cidade, queriam defender as suas coisas, elas fizeram o seguinte, elas começaram a tentar, alimentar os animais, que as outras pessoas, foram embora, e não podiam fazer nada, não dava para vender, não dava para fazer nada, com aqueles animais, e eles acabariam ali, perecendo, eram muitos dias, e tinham muitos animais, então, a polícia também soltou, muitos animais, e alguns donos, iam escondido, levar a comida, para que eles não padecessem, ali os bichinhos não padecessem, então, foi toda uma situação, as pessoas fugiram da cidade, foi muito pesado, e aí, a essa altura do campeonato, só tinha duas coisas, para acontecer, primeiro, caiu na imprensa estrangeira, apareceu na BBC, apareceu no jornal francês, apareceu no jornal espanhol, não é o país, apareceu num monte de lugar, a ineficiência da polícia, e aí, as pessoas disseram, bom, para resolver essa situação, apenas, se tiver o exército, e isso foi uma coisa, que deixou, assim, os policiais, mas muito, muito, muito chateados, porque, é uma questão que, você está lá dentro, você está fazendo, você está vendo, como as coisas estão acontecendo, e aí, de repente, as pessoas dizem, não, isso não está bom, vocês não servem, vocês são incompetentes, porque vocês estão, todos esses dias, e vocês não capturaram esse cara ainda, olha toda a comoção, olha a imprensa, a imprensa batendo pesado, aí, né, e aí, as coisas vão começar a mudar, quando, esse Rodney, e uma entrevista dizer, que não precisa, né, das, enfim, não precisa do exército, ele não quer o exército, eles não queriam isso, eles eram profissionais, eles queriam terminar o que eles tinham começado, e ninguém tinha muita certeza, bem da verdade, que ninguém tinha muita certeza, se ia conseguir ou não, eu acredito, que a essa altura do campeonato, nem eles, sabiam, se isso teria como ou não, é quando começam a acontecer, coisas estranhas também, que foram os encontros ali, né, de cantos, alguns cantinhos ali, com algumas coisas esquisitas, né, coisas ali, que podia lembrar, alguns elementos de, de oferendas ali, de repente, para El Diablo, mas também, tinham coisas, que você olhava e falava, bom, isso aqui pode ser de alguma religião, de alguma coisa, que ele cultua, e supostamente, seria ele, que estaria fazendo isso, depois, né, lendo o livro, que eu mencionei para vocês, parece que também tinham muitas casas, que davam guarida para ele, né, ele frequentava, segundo aí o autor, né, que participou inclusive das operações, também tinham lugares, que acabavam deixando ele se esconder, porque esses lugares, não funcionavam durante o dia, como ele não saía de dia, era difícil ele sair durante o dia, ele saía mais à noite, ele acabava ficando nesses lugares, alguns desses lugares, eles foram ali, olhados, foram, né, revistados ali, para ver se encontravam alguma coisa, e aí é que eles encontravam aqueles altarzinhos, que ele ia montando, tinha os bilhetinhos, tinha a carta, né, e aí também, o livro de São Cipriano, e aí é que vem, toda a mística da coisa, livro do São Cipriano, nunca teve, nunca teve livro do São Cipriano, segundo a polícia, nunca existiu esse livro, eles diziam que ele andava com o livro capa preta, todo mundo começou a dizer que era um São Cipriano, e que, mesmo que fosse, não teria absolutamente, enfim, é, isso é papo para outro vídeo, mas a questão toda, é, não, isso não faria dele, é um ser demoníaco, tá, seria mais ou menos isso, e as pessoas começaram a acreditar, que de fato ele era, a grande verdade, é que dava sim, essa sensação, e não pensem vocês, que os soldados que estavam lá, vamos chamar dessa forma, né, todos os oficiais, eles estavam sem esse medo, porque eles tinham também, tá, as pessoas, elas podem estar fazendo trabalho, isso não significa que elas também não sentem medo, elas são pessoas, então, isso sim, dava assim, uma aura, assim, meio sobrenatural, nessa busca, isso podia ser uma coisa acidental, ou não, e há quem diga que sim, e quem diz, inclusive, é um oficial, um oficial muito importante, que foi condecorado, porque fez parte, enfim, do último momento, vamos colocar dessa forma aí, do Lázaro, as coisas já estavam apertadas, e eles começaram a receber, mais uma ajuda, tá, depois eu vou falar dessa ajuda, depois eu vou deixar, essa minutagem marcada, porque isso aí, vai ser uma segunda parte, que é uma parte assim, um pouco, vai ser no mesmo vídeo, mas é uma parte, que talvez vocês queiram ver outro dia, que vai falar de uma parte, um pouco mais sobrenatural, que eu vou contar para vocês aí, que foram acontecendo de verdade, aí com as pessoas, segundo o que eles foram relatando ali, e aí já é uma outra coisa, mas segundo aí as pessoas, o livro que ele carregava, seria uma bíblia, uma bíblia que tinha, uma capa preta e tal, mas era uma bíblia, e nada mais, ele também fazia roubos, né, ele ia roubando aí, durante o período, que ele passava pelos sítios, e vai surgir um homem, que vai começar a dar muitas informações, para a polícia, jornalista e tal, que era esse tal Almir, o Almir Caetano Evangelista, ajudou a polícia, o Caetano Evangelista, ajudou os jornalistas, e ele ia sempre dando ali, muitas informações para a polícia, muitas informações boas ali, para os jornalistas, e aí veio a pergunta, como é que ele sabe de tudo isso? E foi nessa hora, que a polícia falou, bom, eu quero investigar o seu sítio, eu quero fazer uma varredura no seu sítio, e ele disse não, e aí todo mundo, por que? Você está escondendo alguma coisa? E no fundo, ele estava, tá? Depois eles conversam com o caseiro dele, e a grande da verdade, é que aí eles vão ter a certeza, e provavelmente, isso deve ter deixado muita gente ali, que estava trabalhando irritada, que ele passava alguns dias ali, comendo, e aí envolveram o caseiro, no meio disso, porque o caseiro estava lá, o caseiro via ele comer, e não falou nada para a polícia, só que vamos combinar, você falaria, eu não falaria, porque o cara ia virar, ia falar que ia fazer coisa comigo, ia falar que ia fazer alguma coisa, com a minha família, eu sinceramente também, não abriria minha boca, numa situação dessa, se o dono do lugar, está deixando, quem sou eu, um caseiro, vou falar alguma coisa, não sei o que está rolando, não sei o que está acontecendo, qual é o combinado, não sei de absolutamente nada, fica difícil, desculpa a polícia, mas vocês também sabem, qual que é a realidade, né, da situação, e acredito que também, a polícia nem tenha condenado, também esse rapaz, por não ter falado nada, porque afinal de contas, ele estava ali sim, ali em ameaça, e seria perigoso sim, para a integridade da vida dele, também da família dele, era uma situação aí, bem difícil, mas esse homem, estava recebendo sim ele, e o caseiro, acabou vendo algumas vezes, isso fez, com que ele fosse preso, no dia 25, então no dia 25 do 6, o Almir, ele é preso, ele é preso, eles descobrem, algumas coisas ali, que indicavam, que na verdade, tinha alguns, alguns itens ali, que seriam úteis, para o Lázaro, que não faziam sentido, de estar na casa dele, ele também era um cara, que tinha o costume, de comprar muitas terras, isso foi uma coisa, que também foi, bem ali frisado, na época, porque era uma linha, de investigação, e o cerco do Lázaro, já estava, novamente, se reagrupando, porque o Lázaro, vai fazer ali, enfim, uma coisa, que vai dispersar a polícia, ele vai roubar um carro, e ele vai dar a entender, que ele fugiu, ali daquela região, que ele tinha saído, daquela região, e o carro, aparece queimado, então todo mundo, acha que ele não está, mais lá, só que aí, logo depois, eles acabam, cruzando uma herbe, e descobrem que não, que ele fez tudo aquilo, mas ele continuava, na mesma região, e todas as vezes, que algum policial via, ele gritava, se continuar, eu vou acertar, e ficava naquela coisa toda, e qual é a regra, da polícia, primeiro, você se protege, depois você vai, atrás da pessoa, e as pessoas, já estavam começando, a desobedecer isso, porque já estava, todo mundo meio, de saco cheio, aí, desse corre, corre, então quando chega, essa altura do campeonato, eles pegarem, o Almir, e prenderem o Almir, as coisas já estavam, assim, já, no limite, a mídia, todo dia dizia, é hoje, é hoje, é hoje, hoje não passa, porque tivemos informações, que de hoje não passa, só que ia passando, e passando, e passando, e as pessoas diziam, não vão pegar esse cara, O QG de Força-Tarefa, recebia todos os dias, centenas, mas centenas de mensagens, de onde o Lázaro poderia estar, então, a polícia já estava cansada, de averiguar tantos lugares, mas tantos lugares, muitos que não faziam, o menor sentido, como eu disse para vocês, tinha gente vendo o Lázaro, em tudo quanto era lugar, e também tinha, a seguinte coisa, tá, as pessoas também, estavam vendo o Lázaro, ali na região, essa mania, que ele tinha, de ameaçar os policiais, se esconder, e esses policiais irem embora, foi ficando já manjado, e a polícia, já não estava mais aceitando, esse tipo de comportamento, já estava chegando, a um ponto assim, a gente só quer acabar logo, com isso, e seja lá, como for acabar com isso, porque se a gente parar, para pensar também, ele tinha, uma visão privilegiada, ele estava sempre, em uma visão privilegiada, porque ele estava sempre, à frente, ele pelo menos, estava sempre, a dois passos, à frente da polícia, não é muito fácil, a gente falar, de um cara, que usava, por exemplo, calçados diferentes, para enganar as pegadas, um homem, que colocava, às vezes, o sapato, como se estivesse, andando para trás, para poder colocar, pegadas falsas, para as pessoas, irem atrás, então, todas essas coisas, foi virando assim, quase uma coisa pessoal, todo mundo, ali, estava disposto, a pegar o Lázaro, foi quando, as pessoas, aí, já estavam colocando, seus últimos, recursos físicos, para tentar, encontrar o Lázaro, já não estavam, mais parando cedo, não estavam, mais parando, para descansar, tão cedo, acabavam ficando, até o final do dia, da hora que amanhecia, até a hora que escurecia, o secretário, de segurança, de Goiás, o Rodney, ele, todo dia, dava entrevista coletiva, falando, e as pessoas, perguntando, vocês estão mais perto, vocês estão mais perto, isso tudo, vai gerando um estresse, uma pressão, que é assim, fora do normal, porque eu acredito, que aquilo, que ele passava, depois, era passado, para os policiais, então, é nesse momento, que algumas coisas, também vão acontecer, que talvez, não tenham acontecido, em 2008, por ele não ter, para quem pedir, esse auxílio, por ele não ter, para quem pedir, essa ajuda, porque ele vai assistindo, ele se assiste, mais uma vez, ele ficou lá, com aquela moça, na chácara, e ele estava, se assistindo, assistindo, todos os passos, minuto a minuto, do que ele ia fazer, ele chegou, a ter a cara de pau, de fazer isso, e ele gostava, de se exibir, ele gostava, de mostrar, e talvez, até essa coisa, sobrenatural, tenha sido, uma coisa, que levantaram, levemente, e aos poucos, ele foi incorporando, isso, cada vez mais, para poder criar, mesmo, essa mística, em volta dele, como se ele fosse, aí, um novo Richard Ramirez, quando o corpo cansa, a mente cansa, e ele também, tinha uma coisa, que fazia, com que ele não se escondesse, por muito tempo, além das guaridas, que ele poderia, estar recebendo, como do seu Almir, e tudo mais, ele também, era viciado, a gente sabia, que ele fazia, utilização, as pessoas sabiam disso, a polícia sabia, que pelo menos, uma vez por dia, ele ia buscar, ali a verdinha dele, não conseguia, ficar sem, então, esses momentos, eram momentos, que acabavam, sim, distraindo ele, ele estava ali, atrás do que ele queria, e queria conseguir, de qualquer forma, e também, parentes, ou pessoas, muito próximas, quando aconteceu, tudo, em 2008, foi muito semelhante, ao que aconteceu, em 2021, o que acontece, é que ele tinha, uma ex-mulher, e ele já tinha, ouvido, da mulher dele, que se entregasse, para a polícia, da Ellen, se entregasse, para a polícia, por causa da filha deles, e tudo mais, ela também, estava recebendo, ali, grandes represálias, da população, assim como a mãe dele, existem várias reportagens, que falam sobre isso, só que a questão toda, é a seguinte, ela não queria, que acontecesse, nada de mal com ele, ela não queria, então, ela queria, que ele se entregasse, e ele disse, que ele não ia se entregar, que ele preferia, perder a vida, do que se entregar, e ele não ia se entregar, então, ele sabia, que com a Ellen, ele não teria um apoio, ele não teria, uma pessoa, que falaria para ele, não, eu vou ajudar você, a se esconder, eu vou ajudar você, a fazer alguma coisa, não se entrega, foge, não, ele não ia ouvir isso, e ele pelo jeito, era o tipo de pessoa, que, ou era o que ele queria, ou nada, então, ele vai atrás de quem? Ele vai atrás da ex-mulher dele, é muito curioso esse fato, porque talvez, essa foto, que esteja aparecendo para vocês, seja a última foto, a última foto do Lázaro, então, com vida, porque o que acontece, ele vai até a casa da Luana, da primeira mulher dele, que tinha um filho dele também, pelo que eu entendi ali, ele viu o filho, ele apareceu, assim, à tarde, então, ele viu o filho, conversou com ela, ela deu uma bronca nele, falou que ele deveria se entregar, falou também, que ele estava jogando fora, a oportunidade de ver os filhos dele crescer, e que ele sabia muito bem, o que ia acabar acontecendo com ele, quando a polícia estava ali, dando para ele, algumas aberturas, para que ele pudesse se entregar, mas não adiantou nada, mesmo que tinham muitas pessoas envolvidas, inclusive, grupos envolvidos ali, em quase uma força tarefa, para ele se entregar, não adiantava, ele não ia se entregar, então, ela joga isso na cara dele, que ele queria ver a filha, ele queria ver o filho, mas que ele não estava se importando com ninguém, porque ele sabia qual ia ser o fim, e ele estava aceitando aquilo, ele queria aquilo, e era aquilo que ele ia receber, mesmo assim, ele diz que ele vai fugir, que aquela é a última noite dele, de fato, né, porque vai ser, a partir disso, então, que vai ser o fim, dessa história toda, ele diz que ele já estava fugindo, que ele ia embora, então, ele deixou com ela, 300 reais, disse que era para comprar umas coisas aí, para o filho dele, e se despede dela, e sai, só que a mãe da Luana, né, que viu aquela situação toda, falou assim, bom, o que eu vou fazer, né, esse cara estava aqui, e isso não é uma coisa boa, porque daqui a pouco a polícia está por aqui, e tudo mais, e tudo o que envolvia, você ter a presença do Lázaro ali, eles já tinham visto o Almir ser preso, então, era uma pessoa que teria dado guarida, no mínimo, ali para ele, né, comprovadamente, então, ela estava com medo, e nessa hora, a filha conta, ela vai até o quarto da filha, a filha conta, né, que ele apareceu para deixar o dinheiro lá, só que ele já estava começando ali a aparecer, pessoas já estavam começando a ver ele, ali algumas herbes, ele também estava com o telefone, então, algumas herbes, ele começa a cruzar, e a polícia começa a destacar toda, se destacar inteira para aquele lugar, e tudo vai acontecer ali, durante a madrugada, então, tem essa foto, onde a polícia percebe que ele está mancando, aqui é claro, é só uma foto, eu não vou colocar vídeo, eu não vou colocar nada disso, acho que não tem essa necessidade, só que a questão toda, é que eles percebem que mancando, ele vai ter menos chances, então, de fugir, eles teriam mais chances, né, de pegá-lo, só que no fundo, eu acredito que ninguém imaginou, que ele se entregaria fácil, então, e que ele teria mesmo o seu fim, e não a sua prisão, então, aconteceu ali, uma divisão, uma divisão inteligente, para tentar encontrar, agora, o Lázaro, porque agora, ele estava num perímetro, muito pequeno, era muito fácil, de encontrá-lo, mas mesmo assim, ainda foi quase, uma sorte, um policial, que já tinha sido ali, já tinha tomado ali, inclusive, um disparo, vindo dele, vê uma sombra, que pode ser o Lázaro, só que essa sombra, ela entra para o mato, nisso, ele já avisa, todos os colegas, e está todo mundo, de prontidão, só que nem todos, chegam até o Lázaro, uma quantidade, pequena, chega, atrás de um vulto, e foi isso, que as pessoas, conseguiram ver, assim, no mato, ele parecia um vulto, e as pessoas, foram atrás, os oficiais, indo atrás dele, e nessa hora, não tem jeito, ele começa, a abrir fogo, contra a polícia, e ele estava assim, fortemente munido, tinha muita munição, na mochila dele, entre outras coisas, mas munição também, ele vai, ele esvazia, uma arma, totalmente, ali, com todos, todos os projéteis, que tinha dentro da arma, a polícia, obviamente, também, abre contra ele, e mesmo assim, ninguém tinha a garantia, de que estava conseguindo acertar, nenhum barulho, nada que indicasse, né, que ele estava sendo atingido, foi ali demonstrado, e nessa hora, é quando, então, chega a equipe, do Edson Mello, que eles chegam, por um outro lado, e eles acabam, ali, basicamente, fazendo o cerco, e também começam, a disparar ali, contra o Lázaro, nesse momento, então, é óbvio, né, foram muitas, muitos disparos, e tal, eles percebem, que é melhor, eles avisam, na verdade, o Edson avisa, que eles encontraram, e que eles tinham, pegado o Lázaro, fogo, foi uma coisa, na cidade, todo mundo, ficou assim, muito feliz, a polícia, também, ficou muito feliz, só que acontece, que a cena, não pegou bem, porque, a forma, com que ele foi levada, talvez, não tivesse necessidade, de ter sido mostrada, vem na cabeça, de cada um, mas a cena dele, sendo colocado, do carro, né, e depois, sendo ali, colocado, é dentro, do que parecia ser, uma viatura, e aquela forma, toda repercutiu, muito, as pessoas, começaram a falar, um pouco, sobre direitos humanos, entre outras coisas, e, enfim, né, é aquela coisa toda, só que acontece, que a gente não pode, pensar, que as pessoas, que estavam lá, né, as pessoas, que estavam na mata, todos esses dias, iam ter muita paciência, com ele, ou iam ficar ali, colocando sua cara, colocando sua vida, em risco, para preservar a vida dele, então, ninguém mais estava afim, de seguir, um protocolo, de procurar primeiro, ficar seguro, para depois pegar o Lázaro, porque isso poderia durar, aí, mais 20 dias, de busca, e tudo terminou, como terminou, eles chegaram à conclusão, né, depois, pela manhã, os jornais demoraram um pouco, para saber o que estava acontecendo, ninguém tinha muita ideia, mas, já tinham percebido, que quase todos os policiais, tinham, é, ido para um único destino, e ali, eles percebem, que já não tem mais busca, porque ele já tinha sido, é, eliminado, logo, eles percebem também, o carro do IML, levando ele, né, para o Instituto Médico Legal, ele teve socorro, né, teve o socorro dele ali, e mais não adianta, provavelmente, ele já chegou ali, sem vida, eles chegaram a um total, de 38, tá, em número, né, de disparos, mas esse número, vai variar, tá, entre 38 e 64, tá, perfurações, então, isso é uma coisa, que aí, depende da, né, também, do que foi utilizado, qual tipo, né, de armamento utilizado, porque também, tem uns, que tem entrada e saída, pode contar como dois, então, nunca saberemos, né, de verdade, como, quantos foram, ou, o que aconteceu ali, o que todo mundo sabe, né, é o que foi noticiado, que então, ele acabou perdendo a sua vida, e muitas pessoas já esperavam por isso, acredito que todo mundo esperava por isso, sabia que uma hora, isso ia acontecer, e os policiais ali, alguns policiais foram condecorados, o próprio Rodney, que segurou essa, essas informações, e tinha que dar essa coletiva de imprensa, quase todos os dias, para os próximos passos, quais seriam, e ele também sabia, que ele tinha que tomar cuidado, com as palavras, porque o Lázaro poderia estar assistindo, né, a coletiva de imprensa, então, é uma situação muito difícil, mas muito difícil, e atrapalhou demais, então, depois que a operação passou, eles falaram, quanto atrapalharam, tudo ali era difícil, a internet era difícil, então, algumas coisas, que funcionam apenas com a internet, ficou difícil demais, e a essa época, também, né, o Almir estava preso, então, depois disso, eles tomam o depoimento do Almir, o Almir responde algumas perguntas, o caseiro também, é, chega a responder, acho que chega também, a pegar uns dias de cadeia, eu não achei nada específico, tá, não achei nada, é direcionado diretamente, para o caseiro, o que eu sei, é que acabou em nada, tá, então, essa investigação, não existe mais, se um dia, existiu ali, um grupo, que estava, é, pensando, né, em negócios imobiliários, e tudo isso, aconteceu a partir disso, não adianta, ninguém nunca vai saber, porque a pessoa que saberia, era o Lázaro, e também, o Almir, e o Almir, pouco tempo depois, vai ter um ataque cardíaco, e também, vai falecer, dando, assim, né, um fim, para essa história, só que é um fim, que também, não é um fim, as pessoas querem saber, o motivo, de terem feito, o que fizeram, com a família Vidal, as pessoas querem saber, a motivação, do Lázaro, Lázaro queria o quê? O que que o Lázaro queria ali? Chegaram a cogitar, até mesmo, que o Lázaro, poderia ter um caso, com o senhor Almir, então, quer dizer, tudo foi, do sobrenatural, ao absurdo, a chacota, para depois, essas pessoas saírem, né, ainda mais motivadas, encontrar o Lázaro, com vários requintes ali, de, né, momentos ali, meio sobrenaturais, porque, são pessoas que não têm uma energia, vamos combinar, que a energia não deve ser muito leve mesmo, e também são pessoas, né, que estão ali, pessoas, elas também podem se impressionar, isso não fere, a sua capacidade de trabalho, elas estavam agindo, apesar daquilo, mas eram pessoas que estavam atrás, de todos esses elementos, incorporados em um homem, só que a cena mostrada, não foi uma cena, que, de repente, muitas pessoas concordaram, disseram que foi um uso, né, exacerbado ali, do poder policial, falaram que foi algo que, não deveria ter acontecido, daquela forma, que eles deveriam ter prendido ele, porque existiam respostas, que só ele poderia dar, só que a questão é a seguinte, tá, é muito, muito fácil, para a gente falar isso, ninguém estava lá, mas uma vez, os policiais, eles dizem, a gente viu um vulto, então, todo mundo sabe, aquele vulto, poderia ser o Lázaro, mas é para a gente ter, mais ou menos, uma ideia, de como eles viam as coisas, era um vulto, então, assim, era um vulto, era uma sombra, era alguma coisa, e a pessoa tentava, então, assim, era na tentativa, esses passeios maiores, eu vou aqui, eu vou ali, era sempre à noite, eles não podiam usar uma lanterna, eles não conheciam, como Lázaro, a região, eles não podiam usar a lanterna, fazer ruído, qualquer coisa no mato, faz muito barulho, e fora, a quantidade de mosquito, carrapato, calor, temperaturas, assim, absurdas, durante o dia, de quente, depois chegando à noite, é sensação térmica de zero grau, então, de verdade, é uma situação bem difícil, é uma localização muito grande, e eu acredito que, como todos os casos, sempre tem essa repercussão, o caso Eloá, foi um caso que repercutiu muito, só que aí, a crítica foi contrária, e a crítica foi porque, poderia ter, né, acabado, enfim, com o Lindenberg, por duas vezes, porque ele colocou a cabeça, a gente tem aqui o caso, né, aqui no canal, colocou por duas vezes a cabeça, e os policiais não fizeram nada, e aí, todo mundo caiu em cima, porque colocaram depois, a menina de volta, e foi uma sucessão de erros, mais uma vez também, a imprensa ajudou bastante, em colocar minuto a minuto, porque quem dita, é a audiência, então, obviamente, vários casos aí, são lembrados, e aí, existem os casos, que as pessoas lembram, né, dos excessos, e também esquecem aqueles, que foram apontados, pela falta, e também esquecem, que os policiais, os agentes, as pessoas que estavam ali, é uma polícia, que é totalmente ostensiva, é a Rota, a Rotam, tinham policiais federais, rodoviários, tinham várias pessoas, mas não são pessoas, que estão lá, para brincar, e em nenhum momento, o Lázaro, ele simplesmente, deu qualquer sinal, de que ele queria, se entregar, então, se você, você vai fazer o que, você vai procurar, essa pessoa a vida inteira, não tem como, então, ele podia fugir, eles encontram, a mochila dele, que tinha roupa, tinha telefone, tinha comida, tinha muita coisa, inclusive, quatro mil e quatrocentos reais, poderia ter um grupo, organizando fuga, ele poderia sair do país, e aí, como é que ia acontecer, como é que ia funcionar, porque a primeira vez, que ele fez, uma cena muito parecida, ele acabou solto, ele acabou na saidinha, então, assim, é difícil, é uma situação difícil, e eu acho que, sempre vai dividir opiniões, muitas pessoas, vão ter problema, com esse desfecho, mas a verdade, é que no fundo, eu acho que as pessoas, não tem problema, com o desfecho, mas é que o desfecho, gerou também, mais uns dois dias, aí, de falar, sobre um caso, que levou as pessoas, a ficarem, prestando atenção, por muito tempo, mais uma vez, como uma novela, da vida real, então, aquilo estava acontecendo, e era muito interessante, ficar vendo ali, e quase que um sentimento, de, a polícia, ali, está perdendo, um único cara, está fazendo tudo isso, com todos esses policiais, só que era um único cara, com muito conhecimento, que tinha muita noção, ali, de onde ele estava, no meio de muitos policiais, com muitas capacidades, mas que não conheciam o lugar, e que não tinham, os mesmos recursos, porque, ele, era o procurado, e eles estavam procurando, eles não podiam fazer ruído, eles não podiam fazer nada, e a bem da verdade, é que, dificilmente, o Lázaro, passou, aí, mais do que, três ou quatro noites, de fato, na mata, tá, de fato, na mata, umas três ou quatro noites, porque ele tinha, sempre um jeito, de passar a noite, em algum lugar, ou com ajuda, ou sem ajuda, e aí, vários levantamentos, são feitos, em relação, ao Almir, em algumas casas, também, de religião, que ele acabava indo, que poderiam dar, essa, né, essa abertura, para ele, e é muito usual, as pessoas fazem, muito, que é o que, né, ah, gostar de uma lenda, e acreditar naquilo, porque ele virou, quase, uma lenda urbana, o Lázaro, virou uma lenda urbana, então, é uma coisa, que a gente, para e pensa, né, caramba, será que foi isso mesmo? Cadê o livro, né, ninguém nunca encontrou, eles encontraram na mochila dele, algumas coisas de comer, bolacha, tinham encontrado, isqueiro, tinham encontrado, é, muita munição, tinham encontrado roupa, mas, cadê o livro, cadê as cartas, né, ele tinha deixado aquela carta, onde ele dizia, que, é, pegava coisas, ali, para o pai vender, e que diziam que ele tinha pacto com isso, e com aquilo, mas era tudo mentira, e tal, só que a mulher dele, fala uma coisa, e aí, a gente abre já, esse adendo aí, que eu quero falar com vocês, que é a parte sobrenatural, porque, ele contava, para a Ellen, para a mulher dele, que ele tinha desafiado, desafiado o diabo, e que o diabo era um covarde, ele disse que um dia, ele estava muito louco da cabeça, foi assim, né, que é relatado, que ele estava muito louco da cabeça, e que ele teria ido, então, para um lago lá, como se fosse, assim, um valão, assim, e tinha uma ponte, embaixo daquilo, passava, tinha uma ponte, naquela ponte, com a água, quase, ali no pescoço, ele teria desafiado, o diabo, e lá, né, ele teria visto, que o diabo, era covarde, ele teria visto, a coisa, e dito para ela, que ele era covarde, ela teria perguntado, porque ele estava falando isso, e ele nunca respondeu, só que, naquela mesma noite, ele já não levantou da cama, e ele ficou de cama, quatro dias, e ele dizia para ela, que ele estava na janela, olhando para ele, então, tinha, né, toda essa aura, meio mística, essa coisa meio mística, ia existindo sim, então, começa dessa forma, com ele desafiando, aí, então, o diabo, depois a mãe, que dizia, que alguma coisa, acompanhava ele, e sempre acompanhou, e que essa coisa, meio que possuiu ele, isso era uma coisa, que era dito, desde a época lá, que o irmão dele, perdeu a vida, e aí, você vai ouvindo, todas essas histórias, e o único, que está sendo colocado na mídia, que tinha ali, um livro de São Cipriano, que na verdade, ninguém encontra, e você vai vendo as cenas, né, dos cantos, que ele ia montando ali, uma coisa meio religiosa, ninguém dá para saber, o que ele estava fazendo ali, e também, você começa a pensar, bom, isso é só uma forma, de deixar o caso, mais interessante, para passar na televisão, ou também, da família, de dizer, que não é culpa dele, aquela coisa, né, estilo, o diabo me fez fazer, e aí, vem um homem, que teria entrado, nessa operação, 11 dias antes, da captura dele, que seria, o autor, do contagem regressiva, que é o Tenente Coronel, Edson Mello, e ele conta, que as coisas ali, eram muito pesadas, e ele vai falando, o porquê, então, o livro em si, o livro contagem regressiva, eu li, e eu vou dizer para vocês, tem coisas que são assustadoras, que você olha, você fala, não, realmente, tinha uma coisa errada ali, e qual o problema de ter? Nenhum, as pessoas têm as suas crenças, quem vai enxergar, aquela crença, ou como ela vai enxergar, aquela crença, é que está, o problema, visivelmente, ele é um homem, que é, deve ser evangélico, alguma coisa assim, onde ele vai olhar, às vezes, um lugar, e vai dizer, que aquele lugar, é um lugar de buscar, buscar o diabo, ou alguma coisa desse tipo, e não, ou ele vai ver um símbolo, alguma coisa, e vai achar aquilo, estranho, tá, é normal, porque é a crença dele, então, é natural, ele pensar dessa forma, então, se vocês comprarem o livro, porque assim, é muito interessante, eu acho que eu li, em seis horas, é um livro de 240 páginas, é muito rápido, eu acabei pegando no Kindle, porque eu precisava, né, para já, e eu li o livro, só que assim, tem muitas coisas, nesse livro, tem muitos insights, que a pessoa vai tendo, e tal, talvez até, por já estar acreditando, que aquilo, tem uma missão, meio sobrenatural, então, é quase como se fosse, uma guerra do bem, contra o mal, isso foi um pensamento, que acabou entrando, na cabeça, dá para perceber, que as pessoas, pessoas ao redor, pensavam dessa forma, moradores, pessoas que participaram, das operações, as pessoas que iam falar, com ele, e que diziam, que ele tinha, um pacto, todo mundo na cidade, sabia que ele tinha, um pacto com a coisa, ele também, frequentava diversas casas, e aí também, ele vai falando, quantas ele foi encontrando, na região, que tinham muitas, diferentes também, outras aí, que não são, as de matriz afro, que normalmente, a gente está acostumado, vai encontrando, ele cita algumas, então, ele vai falando sobre isso, e eu acho que, uma das coisas, que eu achei, mais assim, estranhas, é a história, da casa, que teria sido, da família, que acabou culminando, enfim, na morte do irmão dele, que é essa versão, é a versão, desse tenente coronel, esse tenente coronel, ele ficou conhecido, porque eles, o grupo dele, ele mais nove, eles eram secretários, eles trabalhavam, na secretaria do governador, e todo mundo, estava meio bravo, com o ridículo, que a polícia, estava entrando, então, eles acabaram entrando, para tentar ajudar, ali, tirar um pouco, desse ar, de incompetência, que estava acontecendo ali, porque ele dizia, que ele conhecia, aquelas pessoas, e ele sabia, que aquilo era dificuldade, e não incompetência, logo, ele vai contando, as coisas dele, e ninguém, está falando, que a pessoa, não pode ter vaidade, que não pode, a pessoa, sai de casa, coloca uma roupa, e pode não voltar, por um motivo, tem gente, que chama de vocação, tem outros, que podem dizer, que é porque a pessoa, ela gosta, de tentar, brincar, de ser super herói, todo dia, porque não deixa de ser, o que um policial, de verdade faz, eu não estou falando, da minoria, corrupta, não, estou falando dos de verdade, tá, e que são muito poucos, esses ruinzinhos aí, e esses, são policiais, que eles entram, é, rotam, rota, a pessoa, ela tem que querer muito, porque aquilo mexe com a vida, mexe com o psicológico, mexe com absolutamente tudo, então, é uma coisa meio, vocacional mesmo, né, a pessoa entra, para aquilo ali, e ele conta, que desde o início, desde quando ele foi, tudo começa com um sonho, porque ele queria ir, tá, mas não era a atribuição dele ir, então, ele pede um sonho, como revelação, e ele tem esse sonho, é um sonho assim, macabro, ele acaba juntando, uma equipe, e ganhando a liberação, o governador não liga, fala, pode ir, vai, já que vocês querem ir, pode ir, eles vão, então, ele junta esse grupo de nove pessoas, que já tinham ali, já tinham trabalhado com ele, e leva essas pessoas, para a missão, quando chega lá, eles ficam todos esses dias no mato, todos, então, eles não voltavam, eles apenas abasteciam, e voltavam para o mato, começando, com uma fivela, de um dos oficiais dele, de Nossa Senhora, que ele carregava, perto da, ali, como se fosse uma proteção, ali, uma fivela, que tinha Nossa Senhora, um dos agentes, que estava com ele, e quando, né, eles chegam no local, e eles começam ali, eles chegam a citar, o nome do Lázaro, a fivela se parte, e assim, o homem não tinha, aquela fivela um dia, nem dois, nem três, e nem era qualquer fivela, era uma fivela, e tanto, e a fivela se parte, aí, aquilo, na hora, deixa todo mundo, um pouquinho, aí, né, um pouco assustado, e tal, mas ainda assim, continua, vamos continuar, porque tudo era assim, eles iam vendo as coisas, e vamos lá, estamos com medo, mas vamos agir, apesar do medo, e todas as coisas foram acontecendo ali, de forma muito estranhas, ele diz, que eles saíram em nove pessoas, e a casa, a casa que eles encontram, da mulher que saiu da cidade, porque o irmão do Lázaro, tinha perdido a vida, e o Lázaro tinha praticamente jurado a família toda, eles encontram essa casa, que estava abandonada, e como eles ficavam pelo meio do mato, uma casa era melhor que nada, né, estava abandonada, mas era melhor que nada, e eu acho que não estava assim, zoada a casa, devia estar ajeitada, então, eles encontram a mulher, o telefone da mulher, e ligam para ela, e pedem permissão para ficar na casa, e ela diz que dá permissão para eles, porque inclusive, ela quer que ele seja ali preso, né, no caso, ela falou preso, porque ela tinha medo de voltar para a cidade, então, ela não podia voltar para aquela casa também, se ele não fosse preso ali, né, logo, todos eles acabam ficando naquela casa, para poder passar ali, alguns momentos ali de descanso, entre ali vigiar também, então, eles iam se revezando, e, por incrível que pareça, na casa, tinha exatamente, nove camas, nove camas, e todas tinham uma medalha, de um santo, que teria sido um santo exorcista, e que, perto daquelas medalhas ali, nenhum espírito ruim, podia, enfim, aparecer, fora o dia que eles estavam descansando, todos os policiais ali descansando, a gente está falando de policial, assim, tipo, gente, que não vai contar uma história dessa aí, tipo, à toa, mas, eles dizendo que, simplesmente estão ali deitados, né, e esse oficial, né, o Edson, ele fala o seguinte, ele fala que ele escutou galinhas, ali, fazendo barulho, uma coisa, né, que ele achou bom, se for o Lázaro, veio para caçar, galinhas, se come, e ele vai ali, e vai dar uma chica, provavelmente, com algum outro, né, colega junto, quando chega no lugar, uma cena muito estranha, aparece ali para ele, porque ele diz o seguinte, que a galinha, tinha um furo, aqui na parte de trás, e, tinha alguma coisa, assim, que estava escorrendo, aqui, assim, perto do peito, e, do lado da galinha, tinha um rato, e, tanto, ali, tinha um filete vermelho, de sangue, do rato, e, também, da galinha, se cruzando, quando, ele falou que, assim, instintivamente, ele olha, e bate no peito, da galinha, e percebe que tem alguma coisa errada ali, e verifica, e ela estava sem o coração, quando eles olham o ratinho, do mato, ele também estava sem o coração, então, ele foi ligando, todos esses pontos, e, aquilo tudo, ia assustando, então, e, aí, você vai vendo, algumas coisas, que, também, assustavam a gente, como, por exemplo, a foto, e, todo mundo pode dizer, ah, mas, não foi nada, claro que pode não ser nada, mas, que assusta, assusta, então, assim, são coisas difíceis, e, que, ali, você percebe que são pessoas, com seus medos, com as suas coisas, com tudo, ali, com toda essa carga, e, as coisas estranhas, elas aconteciam, sim, o tempo inteiro, então, ia acontecendo coisas, até mesmo, que atrasavam eles, botas, que soltavam, assim, solados, então, você via, que eram coisas, assim, que, não davam, mesmo, é, para a pessoa, olhar, e não sentir um pouco de medo, talvez, se eles não tivessem, nenhum elemento, sobrenatural, nessa história, nada disso, tivesse acontecido, foi só uma coisa, que a pessoa, foi ligando, e aí, cada um, tem o direito, de acreditar, ou não, mas, eles tinham, uma convicção, que, sim, que o Lázaro, ele tinha, assim, ele fazia os rituais, e que eles foram encontrando, ele conta isso no livro, que ele foi encontrando, inclusive, encontrou essa tal casa de Ilê, que é uma casa que tinha um nome em Yorubá, e eu fui ali, olhando, né, todas as experiências que ele foi tendo, ali, as coisas que ele foi tendo, e se é crível ou não, pra mim, ou pra você, não importa, pra eles que estavam passando ali, foi bem incrível, e sinceramente, bem assustador, então, eu achei muito bom, e aí, tem um pouco de tudo, embaixo, tem quase como se fosse um recado, pra uma pessoa que, sei lá, tem algum foco, até mesmo na polícia, alguma coisa assim, do tipo, ah, não tem problema, se você perceber, que você tá indo pelo lugar errado, e tal, mas tem toda essa parte, também, que dá um medo danado, assim, dá medo, das coisas que ele vai relatando, às vezes, até parece inocente, parece bem inocente, assim, as coisas que ele relata, mas ao mesmo tempo, você olha, e tenta imaginar, você tá com esses pensamentos, na mata, tá, mata, assim, um filete de luz, porque você não podia chamar atenção, sem poder fazer um som, um barulho, onde no mato, um galho que quebra, você fica assim, ai meu Deus, o que que é isso, e você tem que trabalhar, você tem que agir, você tem que buscar uma pessoa perigosa, com essa atmosfera, e sobrenatural, que foi criada, ao redor disso, e que acabou, sim, contaminando as pessoas, que estavam trabalhando, na operação, então, aqui tem de tudo, de todos, informações de vários, vários, vários meios, desde a imprensa escrita, jornais, de rede aberta, mini documentários, aí, documentários maiores, documentários pela metade, que eu achei um, aí, na Record, tem também, Roberto Cabrini, tem também, o livro, né, do Edson, também, que eu coloquei, alguns elementos, achei interessante, tudo, gente, tudo que eu consegui encontrar, eu trouxe para vocês, então, eu espero de verdade, que vocês tenham gostado, eu me esforcei, muito, para montar isso aqui, tem pilhas de coisas, que vocês não tem ideia, mais Kindle, que é mais de tudo aqui, então, eu espero que realmente, tenha ficado bom, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês, namorando ou não, um ótimo dia dos namorados, uma ótima semana, um super beijo, e até o próximo vídeo, fui!